Coldcast Papagaio Falante Oferecimento Supermarket Oferecimento Supermarket Mais de 120 lojas É preço, é perto, é Supermarket Badpix, só a original Badpix.io E mais cabelo Líder em transplantes e tratamentos capilares no Brasil Eita, está Entendo, não é? É Papagaio Falante E não pontualmente atrasado Estamos ao vivo Pois é, mais uma vez atrasados Hoje foi uma coisa O que houve hoje, Sérgio? Eu estava vindo para cá E eu encontrei o pessoal da torcida Do Botafogo O Botafogo está jogando O que está acontecendo O que está fazendo barulho É o teu É o teu prepago É o meu Aí o pessoal do Botafogo E pediu uns conselhos para mim E eu parei porque, porra, meu irmão O cara que está aqui hoje É um ídolo É o rei do Botafogo É o ídolo Obrigado Mais de 15 milhões de pessoas votaram E nós estamos entre os 20 20 Sim, 20 É realmente uma peneira grande, né, galera? Puxa vida Não sei se eles mereceriam isso Merecem Muito obrigado pelo seu carinho Continue se inscrevendo no canal Obrigado, senhor Obrigado Muito obrigado pelo seu carinho Rabelo Oi, meu amigo Eu não quero nem falar muito Não, vamos apresentá-lo logo Esse cara fez mais de mil gols, Brad Mais de mil gols Ele nunca jogou uma partida sem fazer gol É, cara Nunca, só numa partida, não fez um gol Nem que tenha sido um gol contra Mas ele fazia um gol Ah, até contra ele fez Não, nunca fez gol contra Mas ele fazia muito gol, meu irmão E está galã, meu irmão É, rapaz O cara chegou aqui Hoje a mulherada começou a gritar Começou a aplaudir O cara está galã Meu irmão Eu quero que você Ai, meu Deus do céu Hoje não vai prestar isso aqui, não Hoje não vai prestar, não Hoje eu quero Cazuza Não, não tem Cazuza, não Hoje vai normal mesmo Vai normal? Vai normal porque é jogador de futebol Então eu vou fazer Vou fazer um rio aqui Vamos lá, vamos lá Vou fazer um rio pra ele Ele é esperto Ele é bom Ele é alegre Sim Ele é litrizante Ele é matador Ele parece uma pilha Oi Ele é Túlio Maravilha Me parece uma pilha É Túlio, você parece uma pilha Pilha maravilha Pilha maravilha Rimou, rimou Pilha, maravilha É ilha Maravilha Apresentação tem que rimar É isso Ficou uma coisa Parece um garoto, meu irmão É o vovô garoto Tu, 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 tu Tu tá gostando Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? O Túlio É o seguinte Acho que ele fez uma plástica Não, não plástica não Eu fiz harmonização facial Você fez Você fez Tu fez o espelho espelho meu? Espelho espelho meu Ih, no mesmo lugar Não existe alguém mais bonito do que eu? Fizeram no mesmo lugar Agradecer a doutora Mariana Mariana? A doutora Camila Você esteve lá Camila e Mariana Você foi lá? Você esteve lá? Estive lá Espelho espelho meu Lá de Tatuí Você tá precisando Você tá falando que eu tô fodido Que eu tô acabado Você melhorou Eu fiz aqui o bigode chinês E qualquer dia eu vou voltar lá Mas você tá muito jovem Olha só Sabe o que eu fiz? Bigode chinês Que nem ele Fiz um pouquinho no nariz Fiz um pouquinho da orelha A têmpora É porque esse negócio tá tampando A têmpora Tá bem mesmo O maxilar O maxilar Ótimo mesmo Um pouquinho da papada Porra, é isso tudo Fiz a papada Eu quero fazer isso aqui Pode fazer O seu gogoto tá bem papado Ficou bem mesmo, cara Tá bem Então Espelho espelho meu Existe alguém mais bonito do que eu? Beijo doutoras Mariana e Camila Lá de Tatuí Lá de Tatuí Você tem que voltar lá Você tem que fazer uma Repaginação geral É, tô acabado Você vai ficar dois dias lá É, tô acabado Vou passar uns três O Sergiu tá com 60 Mas com aparência de 50 Né, Sergiu? 5.4 Pô, mas não parece Não parece Graças aos meninos Não, não, tô falando sério Não, mas sério Se você pegar o antes e depois Ficou muito bom Depois dessa transformação Você vai ficar doido Caramba, mas ficou muito bom A galera é top essas meninas, viu? É shopping Ô, Túlio Eu vi teu currículo aqui É gol pra tudo que há Tu fez mais de mil gols Isso é mentira Meu gols Pessoal questiona nem Túlio Eu fiquei triste que você falou Ah, ele fez gol até contra Ô, Serginho Tu fez gol contra? Tem dois tipos de gol Que eu nunca fiz Exatamente Gol contra Nunca fez Senão ia faltar É Ia fazer mil e um Ia ficar faltando Ia fazer mil E gol de olímpico Sabe gol de olímpico? Gol olímpico De corner Sabe por quê? Por quê? Porque não dá tempo De eu correr, chutar E cabecear ao mesmo tempo Aí tinha que chamar o Usambolt Aquele corredor 100 metros Tu fez mais gol de cabeça Ou mais gol de... Não, de pé De pé De pé De cabeça Eu devo ter feito um 150 Porque tu não é muito alto Não sou Eu tenho 1,74 O cara pula É posicionamento Não é nem cara grandão É posicionamento Antecipação Fiz muito gol ali De primeiro pau ali Sabe? Aí de tanto cascar A cabeça assim Eu fiquei careca Aqui tá calmo Por isso que eu ando de boné Eu vou dar um jeito Depois você ia ter Mais cabelo É, mais cabelo Vou arrumar um negocinho Já pensou A harmonização facial E cabelo Aí vai lembrar Túlio Maravilha de 95 95 Terror das mulheres Terror das mulheres Terror Don Juan Terror das empregadas domésticas Lembra? Vocês pegaram essa fase? Pegou não, hein? Lá em Goiás Eu não pegava, né? Era minha forma Tédico, Tédico Tédico, Tédico 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 Como é que começou Lá em Goiânia, cara? Você sempre foi conquistador mesmo? Desde garoto? Eu era um conquistador tímido Aquele calculista Não fazia muito estardalhaço Eu falava assim Meu amor Quer dançar comigo? Ela Vou pensar Não pensa muito, não Aí eu já chegava Agarrava Lá em Goiás É três beijinhos, né? Um, dois No terceiro é É na boca Não é negócio de De selim, não Meu negócio é beijo romântico Aquele beijo Não é de técnico, não É beijo de novela mesmo Você sempre foi um cara apaixonado Sabe qual era o meu apelido? Ah Beiçudo Porque eu beijava muito Era beiçola Era o beiçola lá de Goiás Da infância Então onde veio esse apelido Tudo Maravilha? Você é primo da Mara Maravilha? Não Primeiro veio a Elke Maravilha Nossa saudosa Elke Maravilha Depois veio a Mara Maravilha Mara, que só é prima É E depois o Fio Maravilha O Fio Maravilha Que veio antes É E o Túlio Maravilha Vem depois que eu cheguei aqui no Botafogo No Botafogo Porque até então era Túlio do Goiás Mas quem te deu esse apelido de Túlio Maravilha? A torcida A torcida, Sérgio Foi um jogo lá que eu fiz no Caio Martins 3x0 eu fiz três gols Não, contra o América Foram seis horas 6x0 6x0 eu fiz três Hashtick Naquela época não tinha negócio de música Música fantástica eu não pedi não Não tinha porque eu ia ter uma gravadora De tanta música que eu ia pedir Tinha que montar uma gravadora pra mim O cara fazia outro gol E outra coisa Não tinha hashtick Você ia levar a bola pra casa Se eu tivesse naquela época Eu ia montar uma loja só de bola Entendeu? Porque eu ia fazer muitos gols Toda semana era Três, três, quatro Quatro, três, três, quatro Gurgu Ye ye Gurgu Ye ye Mas tu fazia É, ele chegou Esse foi o primeiro jogo Pelo Botafogo Primeiro jogo O cara já meteu três Aí teve um torcedor ilustre Abençoado lá na arquibancada Que começou a cantar essa música Do Fio Maravilha Do Jorge Benjol Fio Maravilha Nós gostamos de você Aí pegou Túro Maravilha Faz mais um pra gente ver Toda vez que ele cantava Eu ia lá fazer um gol Toda vez que eu cantava Eu ia lá fazer um gol Aí pegou o apelido Até hoje Legal, cara Pega, quantos gols você fez Mesmo na real? Ele não tá acreditando Que você fez mil não, bicho Porque tu fez mais gol Do que o Romário? Não O Romário fez mil e dois O Pelé fez mil duzentos e oitenta Um, viu, Sérgio? Mil duzentos e oitenta Um, só que A FIFA não reconhece Os gols do Pelé Porque falava que eram Jogos amistosos Jogos comemorativos Não oficiais Não oficiais Aí por isso reduziu Pra setecentos e alguma coisa Da mesma forma O Romário Também, jogos não oficiais Aquela coisa Foi pra setecentos e quase oitocentos gols E o meu da mesma forma Jogos não oficiais e tal Aí caiu pra seiscentos Mas no geral Juntando tudo Pelé Romário Romário e Túlio Maravilha Nós três fizemos mais de mil Eu acredito É, pode acreditar, pô Eu acredito Porque esse negócio de porra Já tá no DNA Já tá no DNA, pô Já No vento da minha mãe Eu já chutava lá Eu já tava fazendo gol No vento da minha mãe Você já jogava desde pequeno Você começou na base lá do Goiás Com oito, nove anos de idade Uma peladinha lá de Na quadra lá de casa O massagista do clube falou Vem cá Você leva jeito, garotinho Quer fazer um teste Não vai mais? Vambora Eu tinha oito, nove anos Aí foi a turma toda Do lado do prédio Fazer o teste no Goiás Aí passou eu Passou meu irmão Passou o fulano Aí vai passando de categoria E vão ficando Mais difícil, né? Aí só ficavam os melhores Aí ficou só eu E o meu irmão Até o profissional Só que no profissional Ele foi emprestado E eu fui Pra equipe titular E dali pro Brasil Começou Goiânia Começou Goiânia Goiás com 20 anos Já era artilheiro Do Campeonato Brasileiro Em 89 Caramba Tu tinha 20 anos 20 anos Garoto Era o jogador mais jovem A ser artilheiro Do Campeonato Brasileiro Caramba Jogando pelo Goiás O modesto Goiás Em 89 E aquele ano Você foi o artilheiro? Fui o artilheiro Foi o meu primeiro artilharia Eu fui seis vezes O artilheiro do Brasileirão Três da A Uma da B E duas da C Só não fui da D Porque eu não disputei Senão eu ia ser O artilheiro das letrinhas Com certeza Quem é comparado a você Nesse agora de artilharia Era o Dada Maravilha Dada Maravilha Dada Maravilha Dada Maravilha Começou com ele Foi três vezes Depois foi o Fui eu O segundo a alcançá-lo O Fred O Fred agora Foram os três Que foram o artilheiro Da série A Mas juntando todas as séries Eu sou o único recordista E vem cá E tu ganhou muito dinheiro Com esse negócio De ser artilheiro Assim Tu ganhou Se não faz gol Já ganha Imagina fazendo agora Graças a Deus Mas naquela época Era diferente O bagulho está louco Hoje Sérgio Só para você ter uma ideia O moleque aí Começa com 20 21 anos Já está bilionário Na nossa época A gente já ralava 10 anos Para poder chegar Para ganhar o dinheiro Mas é outra realidade É outra verdade Naquela época O dólar era quase Um por um Hoje é cinco por um Fala em euros Nem existia euros Foi criado Vinícius Júnior Você vê que foi para lá Tu nunca jogou lá fora Joguei Mas na minha época Não tinha Esse marketing todo Que era Inglaterra China Agora na Arábia Saudita Oriente Não tinha nada disso Queriam comprar todo mundo Era só o trivial Itália Alemanha E Espanha Mas tu foi jogar na Suíça Joguei na Suíça Mas naquela época A Suíça Era um time semiprofissional Para você ter uma ideia O meu jogador Durante o dia Era um servidor público Um eletricista Um caixa de supermercado Um dia eu estou lá em casa Descansando Não era o desportista assim Não Não era integral não Era meia boca Aí eu toco a campainha lá de casa A hora que eu vou atender Era o meu atacante O que você veio fazer? Não Eu vim arrumar a eletricidade Da sua casa Do prédio Amiga Não sei dar jogador não Mas também Durante o dia Durante o dia Eu trabalho O futebol era Semiprofissional Então a gente ficou lá Na Suíça Quase dois anos E não rendeu Perdi tempo ali Na Suíça Você sorpreendeu Eu falo algum idioma Nessas paradas? A gente tinha parler francês É um pitipou Pitipou Porque era É pitipou 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 Parler francês A gente tinha Parler francês Mas vi Mas vi Mas vi Mas vi Mas vi Tré Jolie Tré Jolie Você é Tré Jolie Não foi rapaz Se tu fosse Aí eu ia fazer a festa Aí eu ia fazer a festa Esse cara Todo jogo ele fazia bom Exatamente Eu não sei porque Era impressionante Não sei como é que você não teve essa chance Noventa e quatro Noventa e cinco Serginho Eu fazia cinquenta gols por temporada Eu me lembro disso Era temporada Hoje a galera faz vinte Trinta Já tá achando o máximo Eu me lembro E era poucos jogos Não é esse tanto de jogos que tem não Trinta e oito Dez de Libertadores Dez de Copa do Brasil Dez de Sul-Americana Não Era só o campeonato regional E o Brasileirão Homem gol E tanto que você jogou até Você jogou bola até Não Até hoje Se me chamar Eu jogo Serginho Eu tava falando Você tá magrinho, cara Você tá Corpo tá igual Você tem uma ideia Eu fui medir o percentual de gordura Sabe quanto tá, Serginho? Sete por cento, Serginho Isso é percentual de jogador De atleta De alta performance Performance, com certeza Tô com o mesmo peso Quando eu jogava Com vinte e poucos anos Na época do Goiás Entendeu? E tu marcha uma bolinha ainda Com os amigos Basta uma bolinha A gente tem uma Final de semana A gente viaja o Brasil todo Com a seleção brasileira de Master Master do Botafogo E eu deito e roda Naquela época Eu prometia um por gol Quando eu jogava profissional Hoje é três É três, quatro, assim Um por jogo? É, naquela época Hoje é três, quatro, assim Facinho Três gols É, pô, Ju Que ainda promete Que aliás Foi sempre uma marca tua, né? Tu sempre falava que ia fazer, né? E fazia E aí se não fizesse Não tinha problema Fazia na próxima, Serginho É impressionante O negócio é você confiar Primeiro ter fé em Deus Depois se confiar No seu potencial Se é bom Você é bom também Sim E depois nos seus companheiros A equipe maravilhosa que você tem Que você não joga sozinho É verdade Futebol é o coletivo Quem que era o teu melhor parceiro Da tua época, assim Você Do Botafogo Do Botafogo Foi Donizete Manterna Donizete, eu conheci Donizete É, Donizete Donizete Deu um passo dele Três gols Caraca Três gols Gonçalves também jogava Nesse Gonçalves também veio E fechou a zaga ali Tinha o Wagner goleiro Gotardo Foi campeão Sim, sim Pelo Flamengo Tinha o Beto Sérgio Manuel Motosinho no meio campo E tudo maravilha Donizete ali no ataque Não tinha pra ninguém É verdade O cara não chegou O meu bicho E o Botafogo De muito tempo Estão perguntando aqui Se você não teve vergonha De posar nu Que que é isso? Que coisa grossa Chegar assim agora Porra Quem perguntou você né Vamos com calma Vamos com calma Vamos com calma Fica frio aí Não faz internaldo não Foi ele mesmo É, isso foi ele mesmo Que tá curioso A gente vai chegar lá Já posou nu A gente vai chegar lá Eu nem sabia disso aí Porra Mas todo mundo já posou nu Muita gente Não é o Sérgio Eu nunca posei Você também? Eu nunca posei não Mas se me desse um dinheirinho bom Eu não posava Na época o dinheirinho era bom Era bom? Era bom Tu, 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 tu Pato Foi o que? Qual revista? Foi aquela revista A G Magazine A G Magazine Era a concorrente da Playboy Da Sexo Você pegou aquela Concorrente Ao contrário Hoje em dia não tem mais nada disso Não, acabou Hoje tá mais fácil do que nunca Mas o engraçado Que não teve tanto O sucesso das mulheres Não foi tão Acho que a mulher Tinha muita vergonha Acho que de comprar Ou os gays Eu não sei Não vendia como a Playboy A Playboy tinha uma proporção enorme Mas é porque A Playboy é masculina Nem se compara E na época Tava difundindo ainda Essa revista Tanto é que nem Não existe mais Mas tu fez mais sucesso Que o Vampeta Porque O pessoal tá perguntando aqui Ah, já tá perguntando? Tá perguntando aqui Eu não sei Mas na minha época Eu só sei que esgotou Não existe No Arbanco E no outro dia já acabou É mesmo? É Não tem mais Eu tenho mais Quem foram os jogadores Que posaram? Vampeta Vampeta Acho que tem o Roger O goleiro do Do São Paulo na época O Alexandre Gaúcho Dinei Dinei também Essa galera aí Dinei E quem que era o Que foi assim O que pá Que apareceu mais assim Tu pá Tá lembrado? É tudo maravilha Tudo maravilha É, eu arrebentava Era artilheiro Artilheiro Até nas revistas Eu era artilheiro Viu, Serginho? Tá atuando a sua curiosidade, Serginho? Tão perguntando Tão perguntando Tão perguntando Se tu fugia muito Das concentrações aqui Fugia Eu falei pro Serginho Nos bastidores ali Fugia? Fugia Porque, Serginho Na época não tinha internet Não tinha celular Não tinha câmera Nos quartos Nos corredores Nos hotéis Não tinha nada disso, né? Era no olho Olhômetro, né? E você batia a resenha Com o segurança Segurança Segura a onda aí E tal Que hoje eu vou dar Onde ficar polida E tal E eu sempre fazia isso Sabe por quê, Serginho? Porque eu sentia preso Na concentração Imagina Você entra tipo Sete horas da noite Só vai sair quase Vinte e quatro horas depois Pra jogar a noite Do outro dia Ficava o dia todo Vendo televisão Jogando baralho Eu não gostava Jogar baralho, né? Não tinha atividade física? Não, não Não tinha nada Você ficava só É, porque tinha que descansar também Descansar Come e dorme Come e dorme Você dormia Não acordava E não chegava a hora Então, né? Aí tu ia pra outra Como é que tu fazia? Eu ia pra minha casa Eu já tava casado, né? Falei Ô, patrula Me espera ali Do outro lado do muro Quando der dez horas da noite Dez e meia mais ou menos Eu vou fazer um bonequinho De travesseiro Cobertor A hora que o supervisor Entrar no quarto Aí o meu companheiro Fala assim Silêncio Que o Maravilha Já tá dormindo Aí o professor Tá bom Beleza Aí ele ia embora, Serginho Ele ia embora Aí o que que eu fazia? Aí vinham os companheiros Dos outros quartos Fazia aquela A Tereza, né? Amarrava os lençol com lençol E me jogava Do outro lado da janela Sério, mano? E eles segurando E eu era pesado E os caras segurando Vai, Maravilha Vai, eu descendo, descendo Porque era alto, né? Dois andares Aí caía lá embaixo No que eu caía Tinha os cachorros do vizinho Do outro lado Que começava a latir Aí quando começava a latir Porque sabia que eu já tava indo embora Aí eu pulava o muro Pulava outro muro Ralava todo o joelho Toda a canela Mas do outro lado Tava lá minha esposa Me esperando Pra gente ir embora pra casa Chegava lá em casa Era aquele lobo Fazia o globo Fazia o globo Fazia o globo Fazia o iê-iê Iê-iê Aí eu acordava Levinho No outro dia Sete horas da manhã Já estavam lá Tomando café da manhã Tranquilo Ninguém percebia Ninguém sabia Não, os caras sabiam Aí no jogo Dois, três gols Dois, três gols Acabou Deixa o homem Deixa o Maravilha aí Deixa ele Aquilo é o Romário O Romário fazia isso também Exato Não, mas é diferente Porque ele não fazia Pra ir pra boate Pra coisa Não fugia pra isso Mas ele ia fazer O sexo dele Com a mulher dele Eles aí Ficiam bem Cada um fazia Com o seu Mas o Romário Ia pra boate Ia pra É, naquela época Que eu te falei É outra coisa Podia fazer tudo Que ninguém percebia Agora hoje Ninguém fotografava Ninguém Hoje Se você vai num motel O pessoal já sabe Você tá lá no meu hotel O Dunga falou pra mim O Dunga falou Pô, meu irmão O capitão O Romário tava comigo Aí o Romário falava Capitão Liga o ar-condicionado Faz esses bonecos aí É E porra, segura a onda Ele falou assim Ó, é o seguinte Você vai sair Mas eu quero você Dois dias aqui Antes do jogo É, cara E o Romário Dois dias Fazia, guardava E se garantia E voltava E depois fazia gol Pra Cacete Exatamente E ficava tudo Elas por elas O pessoal até ajudava Vai mesmo O dia que ele não for Eu não fazia gol Era impressionante É, porque de repente Você não nasceu Pra ficar preso Exato E ao mesmo tempo ali É, deixar o bicho solto, né Eu acho que agora Hoje em dia Até tem umas filosofias Que os times É, deixa as pessoas Virem pras suas casas Sim, sim Na Europa É, na Europa Na Europa Quando jogava na Suíça Era desse jeito É, a gente treinava Almoçava Todo mundo no restaurante junto Aí de lá Cada um podia ir pra sua casa Aí dava aquele cochilo Fazia o amor com a esposa E tal Com a namorada Aí ia direto pro campo Aí Isso é normal Aí você jogava Na Europa Porque é educação, né Agora se deixar os caras aqui Eles vão pra balada Vão pro churrasco É, isso que é o problema Esse é o problema É a educação É, entendeu É, o problema é que Os caras não são profissionais Brasileiro é brasileiro, né E já pensou Ah, o cara O torcedor Aí Você não vai jogar Ou fulano de tal O jogo é daqui a pouco Não, mas eu tô aqui Só tomando um azinho Daqui a pouco eu vou Aí os caras É capaz de bater no jogador, né Não É, pô Torcedor E você quando virou jogador Você já era casado? Já Você pegou uma época de solteiro? Não, não, eu Lá em Goiás Tu casou muito cedo Muito cedo Você tá casado com a mesma mulher? Não Eu fui casado a primeira vez Com 12 anos, né Fiquei 12 anos com a primeira esposa Tive 3 filhos E aí depois Me separei Já engatei No segundo relacionamento Já tô há 23 anos Já tenho mais 2 filhos Um casal de gêmeos Então tu tem 5 filhos 5 filhos É o que eu falei pro Renato É 200 gols pra cada um Pra dar mil Só que eu fiz mil e um Então tá faltando gol aí Agora mais 4 Não é filho não É gols Mas 5 filhos, hein Matador, né Artilheiro Se bobeou É gol Gugu Quando tu fez o react lá Do Paul Não, é Do power cup Era tua mulher É atual É atual É atual Pô, que merda que deu aquela porra lá Que deu uma confusão geral lá Não, mas Pô, é toda hora da confusão, né É a loucura do cacete É pra isso, né Eu participei da fazenda Eu também, da fazenda Inclusive Eu fiquei um mês E você? Eu fiquei também um mês Então eu... Eu fui o quarto Eu fui o quarto também Você é que... Demorou até muito Vocês são a mesma pessoa Acabei de descobrir Demorou até muito Vocês são a mesma pessoa Eu falei pro Serginho ali Eles estão querendo fazer Sabe o que? Uma fazenda nova versão Pai e filho E aí, você encara? Pai e filho É, Serginho e o Sérgio O Sérgio e o Sérgio O que você acha? Ia ser engraçado Tule e Tulinho O que você acha? Pai e filho Gostou? Ia ser engraçado É verdade Estou ventilando É verdade Estou ventilando Mas pra próxima temporada Não é agora não Ia ser engraçado, hein Não é? Já pensou? Iu, iu Yeah, yeah Yeah, yeah Iu, iu E por que tu saiu da fazenda? Tu brigou com... Não, não cheguei a brigar não Como foi com a atleta lá? Nesse reality Qual foi a galera que tava no teu? Desculpa A galera era o seguinte, ô Serginho Eu era o mais famoso E o mais, assim Experiente Vou chamar mais ele, não Experiente Tava eu e aquela A mulher do Do Carlos Alberto de Nóbrega Esqueci o nome André André de Nóbrega Então nós dois Eram os mais conhecidos E era só molecada Youtuber Cantor sertanejo Digital influencer E eu não conhecia essa galera não Então era tiozinho pra cá Tio maravilha pra cá Aí eu fiquei Ih, rapaz Esse tempo vai emprestar Aí eu fiquei na minha, né Pô, não vou acompanhar essa Moleca não Que é 280 por hora E eu li no 100, 110 Naquela manha Aí eu Vou fazer o seguinte Eu vou dar um de cupido O cupido maravilha Aí eu juntei Num jantar lá A minha equipe Falei Ô, fulano Você tá Tá sozinho em torre E você, fulano Tá sozinho em torre Então vem cá Junta aqui Aí eu comecei a botar Vinho pros dois Uma tacinha Começa a brindar Começa a dançar Começa a beijar Carinho daqui Não sei o que Vocês estão muito devagar Aí conclusão Eles começaram o namorinho lá Foi top E aí quando eu saí Eles continuaram E depois que terminou Eles até casaram E me agradeço até hoje Quem que é esse casal? Rapaz, eu tô tentando lembrar aqui A menina era uma modelo Uma morenona Sabrina o nome dela Agora o do menina Agora o do menina Era um cantor Rodrigo Rodrigo do Dominó Alguma coisa assim Entendeu? Rapaz, eu não sei de tudo Ah, o Rodrigo Pavanello Isso, o Rodrigo Pavanello E a morena Exatamente Eu acho que eles estão casados Até hoje Eu já acompanhei Eu fui o cupido Maravilha Sim Eles estão me devendo lá Um chazinho Um restaurante E tu não se apaixonou Por ninguém lá não Não, eu sou casado Não, às vezes a pessoa é casada Às vezes acontece 24 horas mesmo Pelo amor de Deus Vigiado ali É mesmo? Nada Não dava pra fazer nada E tu ficava Pressão total Pressão total É só aqui É só mentição, corpução Menteição, corpução Tira essas coisas aqui E tu conseguiu não tretar Com ninguém lá? Não Não consegui não Eu era o apaziguador Era o contrário Tinha as tretas Falei Não, vem cá moçada Não, não brigar não Quem deu essa fazenda tua aí? Rapaz, foi o É, agora você me pegou Ninguém sabe, velho Foi de 2019 Rapaz, não tem pina, velho É, faz quase quatro anos Não sei o que é Viana Rapaz, é o Viana Rapaz, é o Viana? Não, não sei E tu bateu uma bolinha Lá na Fazenda lá? Não, nós arrumamos Uma bolinha de Não era bola normal, não Aquelas bolas de papelão Eles botaram um durex lá O que teve comigo lá Foi o Viola, cara Viola Na minha época foi o Viola Viola, Monique Evas O Tigre Santa Cruz Vixe, aí essa turma é pesada, hein Essa turma é pesada É a turma boa Até que você durou muito Até que você durou muito O Meijão também Lucas Viana Lucas Viana, olha aí Essa galera aí Me diga uma coisa Como é que foi a tua trajetória? Vamos lá Você era menino De repente você começou a jogar no Goiás Sim Porque aqui tem uma porrada de time que passou aqui É Foram mais de 20 times Mais de 30 Não, 20 não Mais de 30 30? Vamos lá Fala o time que você jogou Vou falar os principais que eu lembro Comecei no Goiás Depois fui pra Suíça Né? Depois voltei pro Brasil Foi pro Botafogo Aí virei o Túlio Maravilha Aí chegou o Túlio Maravilha Ali em 94 94 Não é o título do Botafogo? Campeão brasileiro É Inclusive esse ano tem tudo pra repetir Depois de 28 anos O Botafogo pode ser E via da mesma Não ganhava um tempão também O Botafogo 28 anos 28 anos É Você sabe que teve uma Tava num jejum enorme 68 o primeiro título Pois é Só veio depois que ele Aquela moça que veio aqui Disse que o Botafogo não vai ser campeão Né? É Falou Mãe Mandiná? Mandiná? Não Mãe de Ná já morreu Mãe Michele A mãe Michele Uma vidente falou A mãe Michele Ela falou o que? Quem ia ser campeão? Falou que Não sei Ela não sabia Quem vai ser campeão Vai ser o Palmeiras ou o Flamengo Tá registrado aí É Falou que Falou que no final Vai começar a perder uns pontos Ai Cara Estou passando mal Sai pra lá Mandiná Sai pra lá É mãe É mãe Mandiná não É outra mãe É mãe Mãe qualquer coisa Michele Mãe Michele Mãe Michele Não é Zará gente não Não 28 anos na fila Meu Deus do céu Foi uma a uma Mas isso é Copa Sul-Americana A gente não tá preocupado com isso não Foi uma a uma o jogo Foi uma a uma aqui no jogo Isso é outra competição Ruim o Botafogo isso aí bicho É ruim hein Não mas é Sul-Americano A nossa prioridade é o Brasileirão Não Essa que dá o tchan O Brasileirão 28 anos na fila Há quanto tempo você não vê assim o Botafogo Porque eu tô orgulhoso Eu sou feminino Mas eu tô orgulhoso Meu irmão era Botafogo Meu avô era Botafogo Sim pô Eu tô orgulhoso da carreira Da porra Do que o Botafogo tá fazendo Exato Eu tava falando pro Renato Pro Sérgio ali Pô Chega de monopolizar Palmeiras Flamengo Atlético Mineiro Palmeiro, Flamengo Atlético Mineiro Não, vamos começar Diversificar Agora é a vez do Botafogo Daqui a pouco Vem o seu Fluminense Aí da onde vem esse pulo no gato do Botafogo Porque o Botafogo tava praticamente esquecido Exato Eu lembro que eu tenho um grupo Que tem os botafoguenses Isso Os caras esculachavam os botafoguenses Meu amigo Tunico Meu... Aí porra Agora os caras agora Esculacharam todo mundo Agora é o contrário né Os caras reapareceram Exatamente Mas da onde vem essa... Essa fase Essa fase foi graça a SAF Que é esse grupo novo Que tá comandando o futebol brasileiro Que são investidores Que vêm de fora Investem no clube E tornam esse clube uma empresa Aí administra tudo As dívidas Contratos Publicidade Como o Ronaldo fez lá no Cruzeiro Privatizou né Privatizou O Vasco também tá nesse mesmo esquema De SAF O Cruzeiro O Bahia também foi privatizado Então essa é a tendência Do futebol brasileiro Porque na Europa Isso é tudo normal Na Europa lá É o Cartola O cara não O cara é o teu dono O Manchester United O Manchester City Não é de um cara não John Tex São vários celebridades Bilionários do mundo Que investem como ações E aí quer dizer E deu certo esse negócio E deu certo Então tá trazendo pra cá E o futebol brasileiro Tá começando a entrar de novo Pra poder competir Com o futebol lá de fora Você sabe quem vai tentar De repente poderá ser O presidente do Botafogo É o JP JP Sim Mas aí JP é nosso amigo O João Paulo João Paulo Amigo em comum E é um grande Além de ser uma grande pessoa Um grande ser humano É um grande empresário Visionário Visionário É muito competente Competente Se ele for realmente O presidente do Botafogo Vai ser muito bom Mas eu tô te falando Hoje o Botafogo É o que é Graças a gestão passada Do Carlos Augusto Montenegro E o atual presidente Do Sérgio Melo Por quê? Porque eles convenceram O Conselho Deberativo A liberar Essa SAF E entrar no Botafogo Porque se não entra O Botafogo Tava falido E não ia disputar Nem brasileiro não Ia disputar a segunda E com risco De disputar até Terceira divisão Porque tava quebrado Deveu mais de um bilhão Hoje a dívida do Botafogo É 800 milhões Tá entre os 10 ali Ia acabar o clube Exato Ia fechar Ia virar tipo Com todo respeito Um América Entendeu? Um Bangu Um Madureiro Então graças A administração Do Montenegro Que abriu Esse leque Não, pode entrar O Botafogo Tem 10% ainda Da marca Botafogo E o John Tex O investidor Continua com o resto E os torcedores Estão felizes Isso que importa Não importa se é fulano Quer ver título Torcedor quer ver título Quer ver alegria É sentir o orgulho De vestir camisa Sair na rua Tirar onda Como foi na minha época Em 94, 95 O pessoal tinha o orgulho Hoje o Botafogo vai ganhar Não sei o que Aquela coisa toda Você botou Botafogo no mapa A gente não vê Uma camisa de Botafogo Andando pela rua Agora mesmo? É, tem um monte de gente É verdade Não, e sem falar no estádio A academia Lendo o porto Eu tava lendo o porto O dia do meu irmão Botafogo Por Deus Pra tudo que é lá E sem falar no estádio Mas é muito legal isso Aumentou Na época era 5 mil Hoje é 20, 30, 40 mil A média A média Eu torcedo o Botafogo Muito grande É grande Pô, meu avô era botafoguense Meu irmão era botafoguense Meu irmão já faleceu Meu pai Em 99 Para, eu vi o Botafogo Gerson Jairzinho Porra Paulo César Caju Caju Marinho Bruxa Perivaldo O Ender O goleiro Mendonça Na época do meu bondade Na época do meu bondade Foi o Manga O Manga Imagina Sem falar em Didi Guarretinha Garrincha Garrincha Sem falar nisso Que era celefogo na época Isso aí era Isso aí era Celefogo Então, o Botafogo Porra Graças a Deus Deu essa virada Porque o Botafogo É um time consagrado Não E era uma seleção Era uma seleção Disputava com o Santos Como o melhor Tipo do Brasil Não, do mundo Entendeu? Assim como tem que ter Eu acho que o Vasco Tem que dar uma virada dessa Claro Porque o Vasco É uma torcida enorme Exato Um time consagrado Segunda torcida do Rio Agora deu uma melhoradinha Vamos torcer Para que possa levantar também Porque é bom Para o futebol carioca Botafogo Flamengo Vasco E Fluminense Tudo no alto nível Para competir com os paulistas Porque não só vai dar paulista Para quem gosta de futebol Eu sou fluminense Eu luto sempre pelo fluminense Mas eu tenho que entender Que esses times Que por Vasco Botafogo Jamais pode Não pode Podem ficar nessa fase De segunda divisão Não pode De humilhação É uma torcida enorme É uma torcida enorme Todos eles têm uma torcida enorme No Brasil e no mundo Entendeu? E movimento futebol Movimento de paixões Histórias Quantos Túlio nasceram Por meia causa De 95 O meu filho chama Túlio Porque você foi campeão Eu fiz uma tatuagem Em sua homenagem Porque você fez o gol do título Então isso Formador de ídolos Essa garotada Está carente de ídolos Naquela época Tinha Fluminense Vasco Flamengo Tinha Zico No Flamengo Roberto Dinamite No Vasco O Osto AX No seu Fluminense Exatamente Tinha lá o Igual o Jairzinho O Furacão No Botafogo E por isso A gente está carente A gente está carente De ídolos Sem falar Na seleção brasileira Sem falar Na seleção Que é outra Tu foi da seleção Foi Você lembra Eu comentei com o Serginho O Arnaldo Falou com vocês Ali no bastidor Pergunta para o Túlio Lamando de Túlio Contra a Argentina Que show no voo de mão Também Foi A sorte que não tinha o VAR É Ele matou daqui na mão Eu vi Aquele só fez golaço Na seleção Você Quando foi na seleção Foi em que ano Foi em 95 Quem estava na seleção Quando você foi Estava eu Foi a geração de 94 Eu O Dunga O Daí O Tafarel Leonardo Mazinho O Zinho Edmundo Bebeto César Sampaio Roberto Aquela geração de 94 Eu cheguei em 95 E fomos disputar a Copa América E eu já comecei Como titular Fazendo gol Aquela coisa Aí veio o jogo Contra a Argentina Nas quartas de finais Aí a Argentina Com Bastituta Balbo Simeone Pau Torando Aí eu estava no banco O Zagallo me deixou no banco Aí estava 2x1 para a Argentina Faltando 15 minutos Serginho 15 minutos Aí o Zagallo Túlio Aquece aí Estou bem Já estou aquecido Professor Vai lá E faz o que você gosta de fazer O que é? Gol Túlio bem Vai fazer gol Então beleza Aí faltou 15 minutos Jorginho Lateral direito Ali do Flamengo Cruza Eu dei aquela ajeitada Aqui no braço Aquela ajeitada Todo mundo parou Aí se eu não sou malandro Eu parava também Aí eu fui Deu uma cavadinha Por cima do goleiro O Bairro difícil Não foi ajeitada não Foi a cavadinha Aí a galera do argentino Foi tudo no juiz Lá mano Lá mano Está roubando ele Não Peitó Foi peitó Nada de bom Gol Foi vingança do Maradona Foi vingança do Maradona Exatamente Uma vingança do Maradona 86 Maradona foi pior Foi de mão direta É Maradona foi em soquinho Ainda bem que não tinha vá Nem eu no Maradona Então por isso que Está valendo Gol do Maradona Gol do Túlio Maravilha E aí Aí você continuou da seleção E aí Por que não foi para 98 Pois é Aí o que aconteceu Aí foi em 95 Copa América Aí em 96 Teve negócio de De seleção pré-olímpica Eu só podia Três jogadores acima de 23 anos Eu já estava com 26 E tal Aí ele deu prioridade Os mais velhos Foi Bebeto Foi o Ronaldo Fenômeno E foi o dia do goleiro E só para o dia três E aí em 98 Eu não estava numa fase boa Porque futebol é momento Você tem que estar arrebentando Aí por isso Achamos melhores Em 98 Eu não estava numa fase boa Aí eu não fui convocado E como é isso Como é que você sente isso A coisa da fase Porque é cruel Essa coisa Eu acho muito cruel Você ser um ídolo Uma semana Na outra Você pode ser crucificado É herói num dia E velão no outro É a mesma coisa do goleiro O goleiro defende 49 gols Uma só Que ele franga É considerado o melhor Como é que você encarava isso O técnico também O técnico também O técnico também O técnico é a mesma coisa Ganha tudo Pede três seguidas Já não presta Já não presta Por isso que eu não fui treinador Não, você está doido Eu não quero morrer do coração Como é que você encara isso Como é que você Você se preparou para isso Sim Como é que você foi Olha só Aí eu terminei Aí o pessoal Ah, vamos ser treinador Não, não vou ser treinador Porque eu vou seguir o exemplo do Pelé Pelé Nunca se meteu a ser treinador Dirigente de futebol Por isso que ele sempre foi o Pelé Intocável O mito O maior de todos os tempos O maior artilheiro Enfim, tudo Uma lenda E aí se eu vou Me meter a ser treinador Eles vão esquecer Tudo de bom que eu fiz Para ver o atual Ah, tudo é burro Tudo é um péssimo treinador Como se começasse tudo de novo Exatamente Pô, a Retiro já tem uma história Uma história, pô Não vou poder E tem vários exemplos aí Dos nossos ex-atletas aí Que foram ídolos no clube Estão se metendo a ser treinador Aí pega uma fase ruim Aí o pessoal esquece tudo que você falou Daqui a pouco você é divertido Entendeu? É uma grande verdade Você tem que aproveitar Tem que aproveitar o momento E saber o que faz Hoje, graças a Deus Eu tenho um tempo A minha família A gente joga o nosso futebolzinho Faz os nossos shows Aquela coisa toda E tá curtindo O que eu tinha que ralar Já ralei Mica, e você de Goiânia De Goiânia Você nunca pensou em cantar Música sertanejo, não? Ou, ou, ou O Guguagué É o seguinte Porque você é romântico, meu irmão Não, mas Você é um conquistador Não, ou, Sérgio Tu teve teu momento de conquista Eu tenho um irmão gêmeo, né? O nome dele é Téu É A gente até pensou Túli e Téu Já pensou agora Túli e Téu Isso é legal, porra Mas não dá, Sérgio Não dá A vozinha não aguenta Ela tá com a rachada Daqui a pouco já desafina E tu gosta de sertanejo? Você é? Rapaz, eu sou um dos poucos goianos Que eu sou do sertanejo raiz Lembra? Chitãozinho, choraró Leandro Leonardo Também gosto muito Gosto muito Agora esses universitários Tá muito, muito igual Entendeu? É uma batida só Virou uma outra batida E eu não consigo assimilar Entendeu? Eu sou da raiz dos anos 90 É a época do Zezé de Camargo É o amor Mas sou bem eclésico RPM, Capital Inicial Transgerigou O Sérgio nem era nascido Não, isso é da nossa época Breve Road Breve Road O Scank Essa galera Entendeu? Tô com os anos 80, 90 Aí veio o pagode Raça Negra Só pra contrariar Isso E é mais Bezerra da Silva O Big Neto Você tá pagodindo Vou pra frente Pra fazer uma mistura A gente gosta mesmo E hoje eu gosto De música popular brasileira Atualmente eu tô curtindo É gospel, entendeu? O Fernandinho Aline Barros Ah, tu tá agora No gospel agora? É gospel Tu tá no gospel agora? É Essas músicas tudo Regi da Nege Entendeu? Eu agora tô nessa fase Ele é bem eclético, né, cara? Mas tu tá na igreja? Tu tá na igreja? Eu sou evangélico Há mais de quase 30 anos Ah, que legal Na época do Goiás Quando eu tinha 18, 19 anos Quando eu fui artilheiro Eu já frequentava Igreja evangélica Meus pais sempre foram católicos Eu também Quando eu era pequenininho Mas depois que eu já casei Aí eu já vi Deu a tendência Por outro lado Mas tu é daquele Que segue tudo assim Não, eu sou Moderno Não sou aquele cara Que é certinho, não Entendeu? Eu sou Faz umas cagadas aí Pela vida Não, não Nem tanto Já fiz muito Já fiz muito Agora eu tô bem Bem certinho mesmo Tô tinha de errar Já errei Tinha de aproveitar Já aproveitei Fez muita merda Não, não Muita merda não Mais ou menos Não, não O Túlio nunca teve muito Em confusão Exato Uns bastidores Você era muito mulherengo Porque tem um time aí Que Renato Gaúcho Romário Eles na época Edmundo Essa galera era pesada Era sobra de elite Essa turma aí Eu sou da retaguarda É mesmo? É, eu sou pianinho Comi quieto Aquela coisa E tal Sou muito tardalhado Ou seja, vai aprendendo Experiência Uh, uh Yeah, yeah Uh, uh Só na manha O russo soviético Aqui tá perguntando O russo soviético Olha o nome É o russo Russo soviético É o seguinte Como é que tá a guerra Em Alcântico Já parou? É, pois é Tomara que acabe Acabe logo O russo Não tem rivalidade Pra você ter uma ideia Eu e o Romário A gente brincava assim Ah, hoje eu vou fazer gol Urubu Ah, eu vou fazer gol Pó de arroz Aí o Romário fazia dois Eu e lá fazia três Aí o Romário fazia quatro E eu fazia cinco Mas depois do jogo A gente se encontrava Churrascaria Batia papo É mesmo Com o Renato Gaúcho Era a mesma coisa A gente apostava Quem perder Vai pagar uma cesta básica Aí dava empate Os dois iam lá Pagavam a cesta básica Pra instituição de caridade Então naquela época Era bacana Não tinha essa coisa Essa rixa não Quem foi melhor Arturo ou Romário? Não, Romário Eu sempre falo isso Romário Foi o artilheiro da Copa Melhor do mundo Mil e dois gols Não tem comparação ali É, aquela Copa de 94 Foi fora da curva, né? Exatamente Ele ali deixou o nome dele Pra sempre Qual foi o gol mais bonito, Túrico? Que você fala assim Porra, esse gol Eu nem imaginava Que ia fazer um gol desse E fiz esse gol assim Não foi O mais bonito Eu considero de bicicleta Que é mais difícil Pra todo mundo Na seleção Não, eu fiz Você não teve um também Que a bola bacana Do travessão Mas isso foi uma meia bicicleta Agora uma bicicleta Completa mesmo Foi no Goiás Em 91, Serginho No campeonato goiano 3x0 Eu fiz os 3 E um dele foi de bicicleta Lembro do Luvanot Já ouviu falar do Luvanot Jogou no Flamengo Que uma época Ele cruzou Ali no bico da pequena área E eu pá Meti uma bicicleta Estilo igual aquele Do Cristiano Ronaldo Exatamente Só quando o Cristiano Ronaldo Já foi embaixo O meu foi no ângulo Entendeu? Tipo do Rony Você nunca tinha feito Um gol daquele? Não Já tinha feito? No Goiás foi a primeira vez Aí depois eu fiz Umas meias bicicletas Que foi esse Da seleção Da seleção Fim no São Caetano Fim no São Caetano Que eu rodei Desse cara Fez gol demais É Fica aquele gol Só dois gols Eu não fiz Sérginho Só dois Olímpicos Já fiz de Buda De calcanhar De nuca De calcanhar Deu merda De calcanhar Quase deu merda Quase deu Como é que foi aquele gol Sérginho Tu foi humilhar Lá os garotos Ele humilhou Ele humilhou Sérginho O Arnaldo tava aqui Conta pra gente O Arnaldo tava aqui Eu ia perguntar pra ele Arnaldo Tu sacanhou Está na regra É proibido fazer gol De calcanhar Boa Não tem nada na regra Exatamente É igual a ciência de basquete Os caras vêm Dá aquelas enterradas É proibido Como é que foi esse lance Eu tô brincando contigo Mas como é que foi esse lance O pessoal tá falando aqui Sérginho Sérginho Ele humilhou ou não humilhou Eu falei Pô não sei Isso foi Libertadores de 96 Como fosse a sul-americana hoje Botafogo E Universidade Católica do Chile Lá no Maracanã Tava 3x1 o jogo Já tinha feito 2 gols Aí no finalzinho do jogo O Beto foi na linha de fundo E cruzou Aí veio o goleiro e o zagueiro Eles trombaram Caíram no chão E a bola sobrou sozinha pra mim Sérginho E aí Sérginho E aí O que você ia fazer No Maracanã 45 minutos Já tava 3x1 Os caras já tinham entregado tudo No chão Aí o que tu fez Aí pô Cheguei na linha assim Na linha do gol Aí deu aquela estala de moleque Aquelas peladinhas Que eu fazia Da quinta série Da quinta série É, aí virei Tá bem de pelada isso É, aí virei Tum Meti um calcanhar De calcanhar assim Levantou assim a bola Com coisa e pá Aí eu misturei Tuleta com calcanhar É gol de letra É gol de túlio Tuleta, entendeu? Aí eu tirei o óbvio Aí foi criticado Aí os caras A imprensa A imprensa Pede respeito Não sei o que Os caras mesmo Não falaram nada Humilhação Aí, Sérginho O que aconteceu? No jogo de volta Antes disso Teve um clássico Contra o Flamengo No Maracanã Campeonato Carioca Aí eu lembro do Ronaldão O zagueirão Que dava uma porrada Em todo mundo O Ronaldão Me deu um carrinho Que eu fui chutar Chutei só o vento Só que aí eu senti, Sérginho Senti uma fisgadinha Aqui na coxa Aí eu saí do jogo Isso era no finalzinho Da partida Aí a galera Hum, tô achando Que eu tô dando migué Pra não poder viajar lá Ah, pra você não voltar No jogo de lá É, pra não voltar no Chile Que os caras tinham prometido Aí eu falei Não, não aconteceu isso não Aí eu fui no outro dia Na ressonância Aqui na clínica da Barra Fazer aquela ressonância magnética Aí eu tô lá, Sérginho Na ressonância Assim, cruzadinho Que é um frio danado Você já fez ressonância A gente ficou lá E eu pedindo a Deus Aí tomara que acuse alguma coisa Tomara que acuse Deu uma lesão Pelo amor de Deus Aí, Sérginho O cara rezando Pra tá com a lesão Aí chega lá O médico fala Ih, deu uns 3, 4 centímetros Aí eu falei assim É melhor poupar Aí poupou Pra não se agravar E tu não foi Aí eu não fui Aí os caras Túlio Os perones Os caras tudo Querem te bater Te matar Jogou garrafa na gente Jogou mijo Jogou rádio Jogaram pedra Cadê esse túlio Eu vou matar esse túlio E eu tava aqui A gente brinca Mas porra Isso é uma regra Do futebol Por exemplo Eu joguei muito apelado Você podia fazer gol De calcanhar Gol de bunda Ele queria fazer até gol De bunda Pra brincar Já pensou se fosse hoje? É Se eu fizesse um negócio desse? Não, hoje não pode mais Não pode fazer isso Sérginho Não, poder pode Pode? Poder pode Mas fica feio Você ia ser ameaçado Ameaçado de morte Era perigoso Você ser preso Tomar um cartão amarelo Ou vermelho Não sei como é que é Até isso Eu não sei Eu ia perguntar Pro Arnaldo Mas poder pode Mas aí você tinha que Arcar com as consequências A repercussão Que essa ia dar É uma coisa Que você Ia ser desnecessário Porque na regra Do futebol Isso seria Não, eu sei Isso pode, é claro Não tá escrito Não tá escrito É humilhação isso? Não, eu acho que não É que nem você Daquele As embaixadinhas Embaixadinhas Daquele Marcelinho O Carioca fez Não, o Paulo Nunes O Edilson O Edilson fez O Paulo Nunes O Paulo Nunes O Paulo Nunes fez A porrada É uma provocação Até o mesmo Neymar Hoje Daquelas lambretas Os caras acham Que é menos preso Está humilhando É habilidade Parabéns ao cara Que dá coisa De fazer isso É dançar na frente Aquela coisa De fazer dançar na frente Isso é um futebol arte É um futebol arte É, mas o futebol Tá tão chato Tá tão mimimi Que os caras Qualquer coisinha Sérgio Já quer partir Pra ignorância Quer partir Pro fair play Entendeu Então perdeu a graça E o Garrincha Lembra? O Garrincha O Garrincha ia lá Voltava Ia lá Voltava Se hoje o Garrincha Joga Era três, quatro Jogadores expulsos Do time adversário Que ele levava tanta porrada Era um futebol Não é Futebol arte Você é daquela época Que o pessoal Porra Cuspia na cara Aquele negócio Porra Não tinha esses babolitos Sérgio Naquela época Não tinha VAR Não tinha bandeirinha Atrás Não tinha televisão Não tinha câmera Sérgio Eu tomava Era açúcar Aqui no fígado Era gusparada Cotovelada Botinada E ninguém via nada Sérgio O pau quebrava Imagina Sérgio Hoje 299 câmaras Ângulos 360 graus Se você fala Já usa Leitura labial Imagina hoje Sérgio É da época da selva Isso foi bom Então pra essa coisa De violência Pra questão de violência Aí os caras Vêm e falam assim Em comparação Imagina se o Pelé Jogasse hoje Com a tecnologia Que tem hoje Ele ia fazer Quantos gols Ô Sérgio Ai de 3 mil Gols Ô Sérgio Pelo amor de Deus A habilidade que ele tem Ele ia poder jogar Jogar E os caras Se não der Jogar Ia ser expulso Ia terminar 3, 4 jogadores expulsos E naquela época A galera entrava Pra quebrar Porque na tua época A gente já faz Meu irmão Arrebenta logo tudo Ali Você tinha que ficar Se safando Você tinha que diblar O cara diblar A perna do cara Tem uma época Eu peguei o Júnior Baiano Lembra o Júnior Baiano? Ih Júnior Baiano Matador Botafogo e Flamengo Eu peguei a bola assim Na lateral Eu dava o tapa Aí eu achei Passei pelo Júnior Baiano Que nada Ele vinha Aquela voadora De 3 metros Jogava eu A bola Tudo lá na geral Lembra da geral? Lembra da geral Meu irmão Era difícil Era difícil Júnior Baiano Já saiu Uma porrada Em jogo De alguém te agredir De dar o soco De dar o pontapé A única expulsão Que eu tive na carreira Foi em 95 Final da taça Guanabara Flamengo E Botafogo Romário e Túlio Aí nosso time Artilheiro Arrebentando Era grande chance Da gente ser campeão ali Aí o que esses caras fizeram? O Agnaldo Zagueiro O Jorge Luiz E o Valber Os 3 Começaram a me provocar Ah, dando o soco Xingando Aquela coisa Não vai fazer gol Não sei o que Vou te dar botinado Vou te quebrar Até aí tudo bem Mas chegou uma hora Que me cuspiram Aí no que me cuspiram Eu revidei No que eu revidei O juizão Léo Feldman Já ouviu falar Léo Feldman? Já? Flamenguista Foi lá e tum Vermelho pra mim E vermelho pro Agnaldo Quem saiu no lucro? Os caras E eu fui embora Isso 15 minutos do jogo Serginho Aí pronto Aí o Flamengo Deitou e rolou 3x0 Aí nós conseguimos empatar 3x2 Mas o Flamengo Foi campeão E eu fui embora E você assistindo o jogo Assisti em casa chorando Foi louco da vida Foi a única expulsão Da minha vida Uma final da minha irmã Uma final ainda Foi provocado No ano que cê tava No auge Fui provocado Falei Vamos tirar o Tule Que metade do jogo tá ganho É porque Tem que ter muito psicológico Lembra aquela cabeçada Na Copa? Na Copa 2006 O cara perdeu a cabeça Do Marcelo O cara ficou provocando Ele ali Falando muito de merda Ele perdeu a cabeça E é o Zitani Imagina Foi campeão mundial Aquela coisa Se o cara não tiver hoje cabeça Não vai longe não Serginho É o físico, mental E o técnico É complicado E hoje é mais físico Porque hoje é 80% força física 10% técnica E VK E o grito da torcida É incentivador mesmo? O que é isso, Zedinho? Como é que é isso? Chega a arrepiar, Zedinho Você entra no vestiário No vestiário pro campo Você já sente aquela vibração É Pô, você sente tal Aí começa a cantar musiquinha Tinha duas musiquinhas Na época lá Que eu era artilheiro Era o Túlio Maravilha Nós gostamos de você Esse é arrepiado E a outra era Puta que pariu O Túlio é artilheiro do Brasil Túlio Aí pronto Aí era gol Aí eu falei É comigo mesmo Então ajuda mesmo aquilo A torcida A torcida É mais o jogador em campo mesmo Que o pessoal fala Agora tem uma torcida adversária Que era o contrário Ô Túlio Mas entrava aqui E saia aqui E a bola E o pau O pau comia O negócio era no futebol Era bola na rede E isso tu fazia Não tem salto Você acha que mudou muito o Maracanã? Porque eu sou da época também Que tinha geral Geral era bem popular E a gente passava uma vergonha Às vezes a gente ia com uma menina Bonita Na arquibancada Puxa, as pessoas xingavam É gostosa É gostosa É o corno Trazendo carne pro churrasco Era uma loucura Tinha o orelhão Lembra do orelhão Que ficava atrás dos gols Do Maracanã? O meu primeiro gol Serginho Tinha o orelhão Foi o meu primeiro gol Foi contra o seu Fluminense No Maracanã Em 94 Campeonato Carioca Eu peguei da entrada Da pequena área Chutei cruzado Lá no cantinho Aí eu fui comemorar Atrás do gol Ligando pra mim Mamãe Esse gol foi pra você Do orelhão Lembra do orelhão? Eu lembro Foi o meu primeiro gol E marcou bastante Da Telérgio Da Telérgio Isso mesmo Eu já fui até na geral Na geral uma vez Eu ganhei uma mijada Jogava no saco de mijo Lá de cima da arquibancada Também carria tudo Na geral Batia aquele bagulho E se pá Meu irmão Todo mundo se espalhava Era bom demais Que época Tudo mudou Mudou Agora tudo é padrão FIFA Fair play Não sei o que Não pode Cadeirinha Não pode sentar Não pode ficar em pé Não pode levar bandeira Não pode mais nada Não mudou Também virou muita violência Muita coisa E quem que era Você tinha algum ídolo assim Que você jogou contra ele Falei assim Cara eu vou jogar contra esse cara Quem que era o teu ídolo assim Dico Todo mundo tem o Zico Com o ídolo E eu peguei ele No final da carreira Em 91 Eu tava no Goiás 88 89 Eu tava subindo E ele já tava quase encerrando Encerrou em 94 Mas em 90 Ele já tava Aquela contusão Que teve no joelho dele Então o Zico Seve o ídolo nosso Da nossa geração De todo mundo Dessa geração E tu jogou contra ele Contra ele Tu entrou em campo Olhou pra ele Porra Nem acredito Quase que pedia a camisa Autógrafo Pra ele dentro do campo Mas tinha que manter o respeito Quase que você deu um passe pra ele Quase que eu fiz Mas em compensação E o fato curioso Que eu contei pra ele Depois no podcast dele Zico Você nem lembra Mas não vai lembrar Mas eu Quando eu tava no Goiás Na escolinha do Goiás Com 12 anos O Flamengo do Zico 81 Andrade Adilho Adilho Aquela Foi fazer um mistoso Contra o Goiás Lá no Serra Dourada E tinha as preliminares E nas preliminares Eu jogava Aí Olha que eu tô no banco No vestiário assim Pra entrar no campo Aí o jogador do Flamengo Chega E quem que começa A bater comigo aqui E bater prosa comigo O Zico Rapaz Eu tinha 12 anos de idade Eu lembrei disso Aí eu falei Zico Tá ele perguntando E aí Quem é que joga Não sei o que Joga de que Eu sou meio atacante Eu era meio atacante Na época Ah você pode dar um autógrafo Pra mim Aí foi lá Deu um autógrafo Pra mim Aí tinha um amigo meu Que era carequinha Falei Ah não tem camisa Pode dar aqui na minha careca Ele foi lá Deu um autógrafo Do Zico Na careca Do menino lá Então isso marcou Bastante pra mim Aí eu contei isso pra ele Eu nem lembrava Claro né E hoje me tornou O ídolo Hoje A gente jogamos Pelada junto Ele dá passe pra mim Eu faço o gol Falei Se você tivesse do meu lado Eu ia fazer 3 mil gols Era 3 mil gols O Zico foi o fenômeno Ele fez uma participação No meu filme agora O Zico Ele foi lá Bateu um pêlch Lá pro malandroge Que tava É porque você não me chamou Pô Eu não sabia Brincadeira Eu sou artilheiro Sabia pô Tinha que ser chamada Mas você era o que? O atacante nesse filme? Não Ele fez uma participação No meu filme Balando Errado que deu certo É um filme que vai ser lançado Agora em janeiro E a gente chamou o Zico Pra bater o peito Pro malandroge Que tal Malandroge Era o seu personagem Era o goleiro O personagem do Sérgio E era você Soviético Aí eu falei Pô Zico Obrigado por você ter vindo Eu nunca mais esqueci Isso ele falou agora Sérginho Você não convida Você convoca É bem o Zico Moral Agora todo mundo Gosta do Zico Impressionante Outro dia Tava vendo na internet O jogador O jogador Porque você gostaria De ter jogado com o Zico Quem foi seu ídolo Zico Engraçado isso Rapaz Se o Zico Não machuca E aquela contusão E é campeão 82 Pela seleção 86 Adioscópio Meu irmão Era Pelé Zico E o resto Entendeu Pelé Zico Garrista E aí vinha Maradona Aí vinha Mestre Porque não ia ter pra ninguém Só ficou faltando isso Ganhar pelo Brasil Uma taça do mundo Se você tivesse que falar Cinco jogadores maiores do mundo O que você diria Na sua opinião Pelé Maior de todos Insuperável Não vai nascer outro Nem ontem Nem nunca Maior de todos Estou falando de todas as épocas Todas as épocas Todas as épocas Vendo ou não vendo jogar Mas o que eu vi Através de vídeo Pelé é o maior de tudo Depois eu venho com Garrincha Foi bicampeão mundial Garrincha Garrincha foi Lenda Rapaz Ele ganhou a Copa de 62 Sozinho Pelé machucou Ele fez gol de cabeça Gol de falta Gol de perna esquerda É mesmo O cara era um fenômeno Garrincha Acabou Aí vem Aí eu vou botar o terceiro Ronaldo Fenômeno Ronaldo Fenômeno Demais Bicampeão mundial O que ele fez Uma velocidade Não habilidade Velocidade Com todo respeito ao Cristiano Ronaldo Mas só tem o nome Porque não tem 1% da habilidade Que o Ronaldo Fenômeno Até mesmo os ex-atletas atuais É unanimidade Mas o Cristiano Ronaldo também Não Calma aí Cristiano Ronaldo Ele é um cara preparado É matador Cristiano Ronaldo é matador Agora você botar Cristiano Ronaldo e Messi Messi tem muito mais Eu também acho Virtudes Eu também acho É perna esquerda Perna direita Genialidade Bota o cara na cara do gol Entendeu Então é isso Pelé Garrincha Ronaldo Messi Aí sim Pode botar o Cristiano Ronaldo Esses são os meus E o Maradona Não é Estou esquecendo o Maradona Desculpa Pelé Garrincha Messi Maradona E Ronaldo Fenômeno Pronto Esse é meus top 5 Top 5 E o Ronaldinho Gaúcho Já é o segundo escalão O Ronaldinho Gaúcho Também o Gênio Ronaldinho Gaúcho Zidane Romário Zico Aí já é o segundo escalão Entendeu Aí você vai encher uma prateleira Eu estava vendo uma jogada de Ronaldinho Gaúcho Que você inacreditava O que ele fazia com a bola do Pedro Muito louco Muito louco Uma coisa de maluco Todo mundo teve suas fases Serginho O Ronaldinho teve a fase de ouro do Barcelona O Ronaldo na fase de ouro da Inter do Barcelona O Cristiano Ronaldo na fase do Real Madrid O Messi já é o completo É fase em tudo quanto é lugar Argentina e Barcelona E o Neymar Tu não botou o Neymar aí Não botou porque O Neymar Com todo respeito Tinha tudo para entrar nesse seleto grupo aí Mas ele está ali também no segundo escalão Entendeu Mas falta o Neymar profissionalismo Você já viu o Messi Cristiano Ronaldo Entrar em confusão Bastidores Aconteceu isso É aquilo É não sei o que É mulher de bátio Virou um superstar Exatamente Ele deixou o foco principal Que é o futebol Que é ser o melhor do mundo Ganhar Champions Ganhar Títulos Os bastidores atrapalharem Esse é o grande problema A vida pessoal ficou mais importante Do que o futebol Exato Eu acho que ele tinha tudo Para ser um dos maiores Entrar nesse top 5 aí Entendeu Mas Faltou uma Copa do Mundo Que ainda Talvez Ainda vai dar para Dois mil e quanto Vinte e seis Eu acho difícil Mas para Deus nada é impossível E ele conseguir Ainda mais agora foi para a Arábia Ele vai tirar dois anos de férias lá na Arábia E depois vai tentar Dois anos de férias Quem vai parar é férias Porque lá não treina Lá é uma vez Porque treina E joga lá com aqueles doidos Lá que não Mas está preso lá naquele deserto Não, estou falando Está preso lá naquele deserto E ele tem que tomar cuidado Pois é Você começa a ficar nos festinhos Lá não é França, Brasil não Ali é o povo É verdade Ali é o Céberra Tem que fazer o negócio perfeito É mesmo, é negócio de festinho Opa, ali Vai brincar com a mulher do Dudu Pode usar roupa Que esse negócio de parça daqui Parça dali É, não é bagunçado não O negócio lá é bravo O negócio, as leis são duras Tem a boa caminha Tudo certinho e tal Mas Se for fazer alguma coisa errada Saia de lá, né Tu acha que o jogador Tem que ter uma vida regrada Para chegar O Serginho O Cristiano Ronaldo é bem tranquilo O mestre também é bem tranquilo Por isso estão 10 anos São muito tranquilos São 10 Vai para 15 anos Só No mesmo nível Alto nível Olha quantas vezes já foram Chuteiras de ouro Chuteira de ouro Bola de ouro Títulos Artilharias Não tem como Se você não for profissional Você não consegue Tem que ter foco Coisa que o Neymar não conquistou ainda Serginho É difícil Porque, pô, meu irmão Serginho Essa mulher cada garota Cheia do dinheiro Serginho Mas o Serginho Eles também estão O mestre também tem Não, eu estou dizendo Mas quando o cara não é focado Por exemplo Eu acho que o jogador do futebol Ele tem que casar rápido E ficar quieto Foi uma das vontades Que eu tive Eu casei rápido Aí não deu certo Mas já engatei o outro Ninguém viu você em bagunça Nem vai ver Tem que saber casar Saber escolher A mulher sábia Que é dificular Aquela coisa toda Que dignifica o homem Que constitui a família Que dá uma base Então você tem que ter sorte Tem que pedir a Deus Para encaminhar seus caminhos Pô, e você deu sorte Então Você encontrou a mulher A mulher do meu sonho Eu costumo dizer Que é um anjo Que caiu do céu Caiu do céu Um anjo para mim Pronto, resolvido Como é que você conheceu A sua mulher? Como é que você conheceu Essa segunda mulher Que hoje está contigo Cristiane Maravilha Não tem ela Cristiane Maravilha? É Meus filhos Ô Serginho Anota aí Meus filhos Chama Cristiane Maravilha E Tuliane Maravilha A tua filha Está registrado Tuliane Tuliane Tê de Tulio E Anne de Cristiane Tuliane E Maravilha Pelo apelido Essas duas Dessa sua esposa Mas entrou na certidão Tuliane Maravilha E Cristiane Maravilha Então Maravilha Virou nome Virou nome Dos meninos Tem malandro Serginho também Serginho Malandro Você me botou malandro Seu filho? Você me botou Vai botar De me botar Pode botar Serginho Malandro A minha netinha Eva Pronto Eva Malandro Pronto Eva Malandro Sua filha Não tem malandro Não Seu filho Vai botar Vou botar Todo mundo Então Tuliane Maravilha Tuliane Maravilha E Cristiane Maravilha Desse teu casamento Agora Como é que tu conheceu Tu as boas? Então Eu estava jogando No Vila Nova Em 99 Quase 30 anos Série B Campeonato Brasileiro Aí eu estava Vim de Natal Aí peguei uma conexão Em São Paulo Para desembarcar Em Goiânia E nessa conexão A Cristiane entra Mas eu nem vi Eu estava lá no fundão E ela lá na frente E aí A hora que chegamos Em Goiânia Aí Começa Todo mundo a levantar Para pegar as bagagens Aí eu lá atrás Eu vi A Cristiane Para pegar a bagagem E a hora que eu vi O bagageiro dela Meu irmão A hora que eu vi Aquele bagageiro Aí você apaixonou Amou a primeira bagagem Amou a primeira bagagem Foi dentro do avião isso? Hã? Dentro do avião Dentro do avião Aí o que aconteceu Sérgio? Olha só Aí ela saiu lá na frente Saí pela escada da frente E eu saí por trás Lotado o voo E eu de olho Não posso perder Cadê aquela bagagem? Cadê aquele bagagem? Não sei o que Você está ouvindo aonde? Está ouvindo de Natal Um time da Série B Do Campeonato Brasileiro Pelo Vila Nova Entendeu? E ela dentro do avião E ela dentro do avião Aí eu vi aquele bagagem Eu fiquei aquele doido Aquele bagageiro E vamos lá E aí quando eu chego A imprensa vai tudo Em cima de mim Porque eu tinha feito um gol Era minha estreia Aquela coisa E eu meu Deus do céu Eu vou perder E aí o pessoal perguntando E aí Túlio Como é que foi o jogo? E eu só filmando Só quer saber de jogo E ela lá esperando Para pegar a bagagem dela lá Aí eu só de olho É o jogo foi isso Foi bom demais Aquela coisa toda E ela lá Eu falei Vou perder essa mulher Meu Deus do céu E não sei o que Ela vai Começa a sair No que ela sai Aí eu acho que Ela já notou assim Um olhar diferente Eu com ela Ela com eu Olha a 44 Olha a 43 Olha a 43 Olha a 43 Olha a 43 Aquele assim Meio de lado Já saindo Depois você bota Esse fundo musical Que eu gosto Olha a 43 Olha a 43 Aí eu vejo ela entrando Na farmácia Para um negócio de Perfume Não sei o que Rapaz Chega de pergunta Não sei o que Ela estava saindo Serginho Eu já cheguei assim Oi Oi Não sei o que Pode me dar seu telefone Já mandou essa gíria de cara Já foi direto Já chegou Matador O que é isso bicho É bom assim O cara é determinado Serginho Aí não sei Uma sorte Ela foi não Foi gol Posso dar Anota aí Eu anotei rapidinho Lá não sei o que E aí ela foi embora Sumiu Pelo menos Sumiu Aí rapaz Me deu uma canseira Viu Serginho Aí eu ligava Para essa mulher E ela nem sabia Quem era eu Porque ela nunca gostou De futebol Não sabia quem era jogador Aí depois De uma entrevista Lá Dizendo Ela estava na casa dela Estava assistindo televisão Viu dando entrevista Ah você que é o Túlio Jogador Não sei o que Do Lanova Aí depois que a ficha dela caiu Aí ficou mais fácil Ufa Aí mas deu uma canseira Viu isso aí Uns três meses Para ficar no telefone É só no telefone Depois que uns três meses Para dar o primeiro beijo Aí também era o que deu o primeiro Meu irmão Aí acabou Aí estamos agarrados até hoje 23 anos 23 anos Que legal E a Levangélica também 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 Aí já parava Aí já ficou Aí juntou a vontade A fome com a vontade de comer Aquela coisa toda E vocês moravam no mesmo lugar? Goiânia Goiânia Cinco anos só Namoro Lua de mel Aquela coisa toda E aí Serginho Uma prova de amor Que eu canso de falar Para todo mundo Que isso é bacana Que aí Quando eu tinha separado Eu falei assim Ah não vou casar mais Não quero ter mais cita Aí eu fiz a tal Da vasectomia Aí eu fiz a vasectomia Só que aí Nesse período Eu conheci ela A Cristiane E aí nesse período A gente Ah o namorando E eu não tinha coragem De falar para ela Que eu tinha Fazer vasectomia E o som dela É casar Ter filho Aquela coisa Aí um amigo Em comum lá Contou para ela Rapaz O que você está fazendo Com o Túlio Ele não pode te dar fila Como assim não pode te dar fila Não Que ele fez vasectomia E aí pau quebrou Tal o Túlio Ah não quero saber mais de você Você me enganou Não sei o que Aquela coisa toda Aí separamos Aí meu irmão Sabe que eu tenho que fazer Alguma coisa Para reconquistar Apaixonado Aí eu fui lá No mesmo médico Que era ginecologista Dela lá Falei Ô amigão Quero fazer Quero fazer a reversão Se vira Dá um jeito E eu já tinha feito Cinco anos Falei Meu Deus Só falta E falaram Que não tem jeito mais Aí falei Aí fudeu né Aí graças a Deus Ele chegou lá Tomou anestesia Consegui Pronto Você está agora fértil Descosturei aqui Só está costurado um lado Beleza Aí falei Tá certo Tá certo Aí eu liga aí Aí o bandera Ele ligar para Para ele Falou Ô Cristiano O que é Não Vem aqui buscar seu marido Que ele acabou de fazer A reversão da vasectomia Aqui E está doido Para voltar para casa Aí não deu outra Foi lá Correndo Esse é o bom Da minha vida Uma prova de amor Uma prova de amor Bonita Cara O Turo é artilheiro O Turo sabe Direitinho Quando quer quer Tem que querer É você queria Fala O Paolo Está perguntando Que treta é essa Com o Cajuru Que o Cajuru Fala uns negócios Para tu O que é isso aí Do Cajuru Eu nem sei O que é isso também O Cajuru é maluco Ô Paulo Com o maluco A gente não dá treta não Deixa falar sozinho Deixa falar sozinho Paulo Mas tu se dá com o Cajuru Essa porra Não Tranquilo De boa Ele fala uns negócios É Eu falo qualquer um Deixa para lá Entra aqui e sai de lá Cajuru Cajuru é maluco É Ele é senador agora O Cajuru É né É Não é senador O Cajuru Não sei Não faço ideia Eu acho Acho que é Mas o Túlio já foi senador Não Fui vereador Vereador Foi lá em Goiânia Em Goiânia Olha só Mais uma faculdade do Túlio Maravilha Eu fui o único jogador Vereador E artilheiro E jogador ao mesmo tempo Tudo ao mesmo tempo Tu era vereador, jogador E artilheiro Tudo ao mesmo tempo Tu era do Era Eu era do Vila Nova Em 2008 Disputei a eleição Para vereador em Goiânia Ganhou Fui o terceiro mais votado Só não fui mais votado Porque Na sexta-feira E a eleição era no domingo O nosso time jogava em casa Contra o Barueri Se a gente ganha Eu ia ter um 5, 10 mil votos Sabe o que aconteceu? Perdemos o jogo E ainda errei um pênalti Aí os caras só de sacanagem Deixaram de votar em mim Ou seja Em vez de ser o campeão de voto Eu fui o terceiro Mas mesmo assim Eu fui eleito E tu gostou de ser vereador? Não gostei Não gostei E por que tu não gostou? Porque política Eu estou acostumado com empate Derrota ou vitória Resultado imediato Na política Você arrumar um projeto Demora seis meses Pé de vista Vai para a comissão de não sei de que Aí o outro pede vista É tudo demorado Tudo lento Aquela coisa toda Eu não dou conta disso não Aí tu saiu fora Aí eu fiquei três anos ainda Aguentei três anos A encheção de saco Aí no último eu falei Não, larguei Pode ficar com o meu cargo aí Que eu vou cuidar do meu gol E eu ainda estava jogando Você acredita que eu ainda estava jogando O campeonato goleano Como vereador Eu ficava Terça, quarta e quinta na Câmara Das nove a meio dia Que era a hora que tinha que estar na sessão E depois a tarde Eu viajava duzentos quilômetros Para treinar em Tubiara Que eu jogava em Tubiara E aí eu fazia esse trajeto Toda semana Imagina Caramba Treinava Legislava E metia gol Treinava Legislava E metia gol Fui vice-artilheiro Legislava E metia que eu sou você mesmo Mas tem um superchat aqui Que é o Léo Sérgio Hoffmann Que é sido aqui Do nosso canal Ele está perguntando A pergunta já foi feita Mas como é um superchat Está aqui Ele não deve ter ouvido Ele entrou agora Que Túlio como foi o gol de mão Contra a Argentina Risos É Lamando de Túlio Lamando de Túlio Bota aí no Youtube Lamando de Túlio Lamando de Túlio Aí você vai ver como é que foi esse gol Lamando de Túlio Lamando de Túlio O que é essa dica? Não certo O campeonato do Cruzeiro aqui Está dizendo que você fez o gol Número 500 No Cruzeiro Boa Essa você não sabia Foi no Cruzeiro? 1999 Já estava com 30 anos Fui jogar no Cruzeiro Jogo O campeonato Mineiro Contra o Governador Valadares O Democrata Eu estava com um gol 499 Aí em Foi quando? 99 Em 99 O Brasil fazia 500 anos De descobrimento E nesse dia Eu fiz o gol 500 Aí eu homenageei O Brasil 500 anos Túlio 500 gols Contra Com a camisa do Cruzeiro Yeah 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 Papagaio que fala O Túlio jogou no time de Volta Redonda Cidade onde eu moro Leandro Cabral Falou aqui Tu jogou em Túlio quietinho Tu jogou em muitos Mais de 30 Já joguei em todas as regiões desse país Já comi de tudo nessa região Peguei frio Peguei sol Calor Neve Na Suíça era menos 17 graus O que é isso Já já é Lá em Manaus Já comi Jaraqui Tambaqui Pirarucu Era a cidade dos peixes Joguei lá 350 Pirarucu é É peixe É peixe Nunca comi tanto peixe lá em Manaus Entendeu? Entendi Pirarucu Tambaqui Jaraqui E eu dava o nome aos gols Eu vou fazer o gol Jaraqui E lá fazia Vou fazer o gol Pirarucu E lá fazia Entendeu? Comi tia Joguei Caxias do Sul Fri lascado Até neve Peguei lá Fiz gol contra o Vasco Contra o seu Flamengo Contra o seu Fluminense Seu Fluminense Fiz gol também Fiz gol com todo mundo Quem que era teu maior rival? Qual era o jogo que era a maior rivalidade? A rivalidade hoje é Botafogo Na tua época Na tua época Sempre foi Botafogo e Flamengo Em qualquer época Flamengo com todos Com todo mundo Contra o Flamengo Não tem essa Qual foi o jogo que você nunca mais esqueceu Que você ganhou do Flamengo Que você faz esse porra Esse Sabe qual foi? 95 Acho que você morreu Ricardo que vai lembrar 95 Vamos jogar Flamengo e Botafogo Em Fortaleza Lá no estádio Castelão 80 mil pagantes 40 mil Botafogo Ganha os 40 mil Flamengo Foi a única vez Que nós dividimos a torcida Ganhamos de 3 a 1 Eu fiz um gol Dei o passo de calcanhar Por segundo E só não fiz o terceiro E só não fiz o terceiro ou quarto Porque Deus não quis ali Porque eu arrebentei Até o Apolinho Na época Era o treinador do Flamengo Falou Para parar o Túlio aqui É só de AR15 Porque o homem Estava endiabrado E era o ano do centenário Do Flamengo O ataque era Edmundo Do Sábia Romário Porra Porra Sábia Cadê o Sábia bicho? Rapaz o Sábia eu estive com ele Num evento Ele estava orando em No Espírito Santo Não Florianópolis Ele é de Florianópolis Você na tua época Você tinha a tua roda de amigos Tinha Até hoje O que eram teus amigos Era Dona Isete Pantera O Leandro Álvaro O Beto O Iranildo O Atiço Do Flamengo O Zé Roberto Também que jogou no Flamengo E no Botafogo Tem o Robertinho Que jogou um goleiro Também que jogou Na seleção de areia O Edmundo É o teu parceiro Nós fizemos um evento Aí no final de semana Marcelinho Carioca Edilson Capetinha Vampeta Porra meu irmão Amaral Mas é uma resenha dessa Você fica morrendo de rir Só resenha Só resenha Porra Esse dia nós estivemos Com o Petkovic também Que já teve aqui Petkovic Que ligou contra o Vasco Que ligou de falta Aquilo ali Foi quando Do outro mundo Coisa de cinema Marcelinho Carioca Marcelinho Carioca Pé de anjo Pé de anjo Pé de anjo E nós ganhamos De dois a um Eu fiz o segundo gol E aí a torcida do Santos Aqui no Maracanã Começou a comemorar Ah É Mesmo perdendo Não entendo Estou entendendo Perdeu E está saindo comemorando Sabe por que Serginho? Você vai lembrar Porque você ia jogar em Santos Não Porque a gente ia jogar lá E o Fluminense Tinha ganhado De quatro a um Do Santos Aqui no Maracanã E tomou de cinco A dois lá Aí eles acharam Que nós Eram Fluminense Que eles iam meter Uma goleada E iam ser campeão Sabe o que eu falei? Anota aí Grava aí Falei assim Ô Torcida Primeira coisa Botafogo não é Fluminense Já deu uma lapada Segunda coisa Vai ser muito difícil Vocês ganharem Por quê? Não Terceira coisa Vai ser impossível Botafogo campeão E não deu outro Chegamos lá Eles pintaram o cabelo Tudo de amarelo Cor de rosa Já comemorando o título E a hora que começou o jogo O pau quebrou Rapaz Eu dei falta Eu fui o jogador Que mais fiz falta no jogo Recebi cartão amarelo E ainda fiz esse gol aí Estava impedindo Só cinco centímetros Só Mas não tinha um vá Problema dele E quanto foi o jogo? Foi um a um E esse gol que eles estão falando Você fez de quê? De pé mesmo Ajeitei com a direita E chutei com a esquerda Mas como é que estão falando Isso Não Ele está vendo outro jogo Esse cara aí Ele está vendo outro jogo Ah Eu acho Era o impedimento Estava reclamando É Impedimento Está impedindo Está impedindo Cinco centímetros Cinco centímetros Não tinha vá Ou seja Cinco centímetros Estava impedindo E se fosse para eles Eles iam dar? Não iam Claro Pronto O choro é livre E não adianta O ganhador comemora E o perdedor justifica Anota aí Um frasista Esse é um frasista Fantástico Já deu meia noite Já Não, você vai passar Esse restinho de vida aí Olha só Ele dorme cedo Que eu já soube Eu vou te mostrar O comercial Comercial? Ainda tem comercial? Tem? Você não soube? Eu vou te mostrar O comercial Procure saber Vai me rir? Vai me rir? Aqui O que não dá futuro É você ficar esperando Cair do céu Meu ié ié Betpix É ié ié É ié ié Rá Malandro Quantas vezes por semana Você faz a fezinha na Betpix? Ah, se eu pudesse todo dia Mas quando meu time de coração Entre em campo É cem por cento na fezinha Essa fezinha vai nascer Meu glu glu Serginho É verdade que estão tentando Copiar a Betpix? Muitos tentam, meu amigo Mas é incopiável Aqui é zero pegadinha Acertou É Betpix Betpix Glu, 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 glu Betpix Ié ié Só na jogadinha Deixa de mimir mix Vai pra Betpix 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 Corre pra Betpix Faz ié ié na Betpix Faz glu, glu na Betpix Betpix Só a original Betpix Aê Aê Betpix Meu glu glu Vai na fezinha Meu glu glu Vai na fezinha Tem muitos jogos agora Não tem? Quais são os jogos que eu vou ter agora? Hoje é Hoje é quarta Jogo que não acaba mais Final de semana vai jogar quem aí? Amanhã o Fluminense joga, hein? Vai na fezinha Turma Vai na fezinha Fluminense amanhã vai fazer bonito Vai fazer bonito Vai fazer? Tu não acha Fluminense? Não sei não É quando é que é a Olímpia? É Quanto tu acha que vai ser o jogo? Vamos embora Vai ser um a um Um a um? Um a um Um a um Aí já é uma boa Vai pra mim que você vai dar bem Aí ó Só que você faz o Pix pra mim também Faz o Pix Pois é Faz todo sentido Fluminense e Olímpia vai ser amanhã Ele tá falando que vai ser um a um Eu digo que vai ser dois a um Fluminense Vai ser dois a um Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Palpita é com nós mesmo Um a zero Olímpia Quais são os jogos aí? Vamos na fezinha Vamos na fezinha Eu tô falando dois a um Fluminense Ah tá Eu um a um Dois a um Fluminense Um a zero Olímpia E na Best Pix é legal Porque você pode jogar Quantos escanteios quiser Quantos cartões amarelos Quantos cartões amarelos É É tudo É Vai se divertir Quais são os outros jogos aí? São Paulo amanhã São Paulo quem? É Sul-Americana LDU né LDU parece LDU Quem ganha amanhã? São Paulo ou? É onde o jogo é aí? São Paulo? Olha lá Olha lá Vai dar Vai dar um a um Esse jogo Um a um? Um a um Pode botar aí que você vai ganhar América Mineira e Fortaleza América Mineira e Fortaleza Esse o América vai ganhar Um a zero Um a zero América um a zero aqui no túnel Vai na fezinha O túnel entende Vai na fé e passa o pique pra mim O túnel maravilha Eu passo o pique pra mim Se tu ganhar Manda o pique pra cá Manda o pique pro túnel O que mais vai ter aí? Flamengo vai jogar? Vai Flamengo vai jogar a Flamengo? Flamengo e Bangu Flamengo e Bangu? Já saiu fora Porra, Bangu? Já saiu fora o Flamengo Flamengo não joga não? Saiu, pô Brasileirão, pô Acabou Não É, já foi Pô, no Brasileirão Só no final de semana Final de semana Mas é agora Tem que ir amanhã Mas o pessoal joga O pessoal joga O final de semana? Claro, claro Não, tem que esperar chegar lá Não, o pessoal vai jogando Vai que dá um W lá Não tem jogo Não, que isso Ó, vai na Fezinha Porque é saque rápido Betpix.io Original Só original Saque rápido E pix na hora Vai no Vai no O Tune O Tune entende Ele entende O Tune deu umas dicas boas O Tune deu umas dicas boas Betpix.io Ele está com uma audiência maravilhosa Você é um cara muito querido aqui É? É bom modo Aí, o cara mandou uma aqui Engraçada aqui Qual foi? Ele falou assim Pergunta Eu tenho aqui aí Chegou um superchat Falou uma do Que o Edilson Mandou não passar a bola pro Tune E você meteu oito gols Isso, exatamente Como é que é que é isso? Isso é o seguinte Que o Van Pedro contou isso É, o Van Pedro contou isso E fato verídico Igual o Paulinho Gogol Fato venérico É venérico? Mas como é que O que foi isso aí? A gente vai dar aqui O que é isso? Isso aí é o seguinte Foi um jogo abistoso Venérico Seleção Brasileira de Master Contra a Seleção de Birigui Aí, o time deles Muito mais jovem Molecada de 30 anos 40 anos 25 anos E o nosso tudo pesadão De 50 pra cima Vampeta, Ronaldão Tu tá com quanto? 50 aí? 54 Só que eu tô fininho Eu tô em forma Aí os caras lá Meio pesado Vampeta O Vampeta tá pesado O Amaral Tem o André Cruz Ronaldão A galera mais Meio lenta Aí Primeiro tempo 3x0 pros caras 3x0 pros caras Primeiro tempo Aí eu cheguei pro Vampeta Vampeta Se não mudar O trem vai ser feio Vamos tomar uma goleada aqui E vai ficar feio pra nós E o meu atacante Era o Paulinho McLaren Já ouviu falar Paulinho McLaren? Jogou no Santos Jogou no Paulinho McLaren Jogou na Portuguesa E ele era o atacante Fazia dúvida comigo Eu falei Ô Vampeta Eu toco no Paulinho E a bola não chega Eu toco nele A bola vem quadrada Dá um jeito de tirar ele Que ele tava me atrapalhando Aí ele falou Paulinho Paulinho O que foi? Não, não Segundo tempo Agora dá uma descansadinha Depois você volta Vamos mudar aqui Aí botou o Gil Botou o Thiago Gentil Uma molecada mais leve Mais jovem E mais rápido Aí sim Aí eu comecei a fazer 3x1 3x2 3x3 4x3 Mas ele falou Que era pra não passar a bola Não Esse é outro jogo Esse é outro jogo Calma aí Esse é outro jogo Eu estou falando de Berigui Aí conclusão Viramos o jogo Eu fiz 4 gols Viramos de 4x3 Aí o Paulinho Vampeta E aí vai me tirar Não Paulinho Espera mais de você Ou seja Não entrou mais Viramos o jogo E eu fiz 4 gols Agora esse aí De 8 gols O pessoal tá fazendo Que era pra não passar a bola Pra você Exatamente Foi uma seleção também Mas tinha mais jogadores paulistas Do que carioca De carioca só tinha eu Era o Miller Edilson Marcelinho Luizão Valber Só a galera de São Paulo Aí os caras Não, não passa pro túnel Que ele errou de bola Não passa pro túnel Que ele errou de bola Conclusão Se não passou Eu fiz 8 Se passasse então Eu ia fazer um 18 Desse jeito É isso mesmo aqui O cara manda Tem super chat aqui Fez 8 gols 8 gols Só os ameaços Tem super chat Rodrigo Rodrigues Pergunta aqui Obrigado Rodrigo Fiz uma música pro túnel E manda essa música aí Eu tenho música do Botafogo Tudo maravilhoso Gostando de você Tem o Mil Golzitos Que é a paródia do Despacito Entendeu? Mil Golzitos Eu não sou o único Eu não sou o único Mas sou o mais bonito De gol Eu entendo Eu sou o favorito Mil Golzitos Lembra? Lembra? Pode botar aí no YouTube aí Mil Golzitos Tem que ter Eu sou o sonoplasta Bota aí Mil Golzitos aí Aqui ó Mandaram outro super chat Estou perguntando se você já Se você já teve um romance Com a Sheila Carvalho Que história é essa aqui? Sônia Branco está perguntando Sônia Branco está perguntando Se você já teve um romance Com a Sheila Carvalho Você viu o chão? Bomba, bomba Sônia Branco Eu invento, mas não mento Ok, ok Já teve o romance com a Sheila Carvalho Você viu o chão? Você amarrou o chão? Você amarrou o chão? Você fez chão, 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 chão Diga aí, bicho Diga o que, rapaz? Responda Aqui ó Piano foi isso Nem lembro disso Sérgio, me ajuda aí, Sérgio Estou perguntando Mas isso aconteceu mesmo? Não, não Sheila Carvalho Sabe o que aconteceu? Lembra do Gugu? Nosso saudoso Gugu? Sim E aí tinha um quadro Num programa dele lá Que não era nem ele Era o Otávio Mesquita Lembra o Otávio Mesquita? Sim Acordar As pessoas Tinha um negócio de acordar Exatamente Um negócio de acordar Acordar E aí Parece que ela foi na casa da Sheila Da Sheila Mello, né? Sheila Carvalho e tal E acordou ela e tal Aquela coisa Ah, deixa eu ver aqui a mala O que você guarda O guarda-roupa Ah, calcinha aqui Não sei o que Aí dentro da mala tinha uma camisa do Botafogo Né? A minha Tava dentro do quarto da Sheila Não A camisa Autografada Tava a camisa dele lá Ah, pensei que o Túlio tava dentro Não De repente A camisa estava Dentro da mala Entendi Autografada Por quê? Porque na época Eu nem lembrava Ela torcia pro Botafogo Na verdade Eu acho que o irmão dela Que era botafoguense e tal Aí eu entreguei pro irmão Mas o corpo do Túlio Não estava dentro da camisa Não Aí só a camisa Que tava na mala Mas você teria vontade de repente Segura o Tchan Imagina Ver o Tchan Não Não, nada disso Eu dançou o Tchan, sabia? Dançou o Tchan? É, lá no Gugu É? Segura o Tchan Amar o Tchan Segura o Tchan 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 Ai Tchan Eu era dançarino Eu fazia gol Sabe de nada Inocente E eu homenagiei o Tchan O Tchan dançarino com o gol Opa Eu fazia gol e dançava o Tchan Ah, é? Fazia isso? No Maracanã Então tu ajudou Foi contra o seu Vasco Tu ajudou a explodir o Tchan, né? Mas a Sheila Carvalho Não, só ficou no Tchan Só ficou no Tchan Tchan, Tchan, Tchan E você também tinha uma camisa no quarto do Jacaré? Por acaso? Não Era só da Sheila Carvalho mesmo Jacaré É só um crocodilo Fábio Santana manda um super chat Parabéns Papagaio Falante Quero sugerir A esse maravilhoso podcast Trazer o Gabriel Pensador Beleza Obrigado Fábio Santana Só pra constar Mas enfim Vamos continuar Tem uma pergunta aqui também, Otúrio Eu sou uma aqui, o Felipe Eu sou uma do Felipe aqui agora Peraí, o Bruno Albernais aqui, ó Pergunta ele se ele tem alguma história com o torcedor Russão Foi um dos grandes nomes da torcida do Botafogo Tenho, tenho O nosso falecido Russão É, que era o cara, né? O mais chefe da torcida Chefe da torcida folgada Os caras da antiga, né? É, da antiga Eu lembro do Russão No Caio Martins O Botafogo tava naquela fase Que não ganhava Aquela coisa Nada dava certo E aí terminava o jogo A torcida ia pra porta do vestiário Pra querer invadir Pra bater nos jogadores Uhum Aí eu, como eu já tinha uma certa moral O ídolo, aquela coisa Eu saí lá primeiro Falou, calma Russão Calma aí Não é assim não Ninguém tá aqui pra querer perder não Ninguém tá querendo Fazendo sacanagem não Então segura a onda aí Não, mas fulano tem que sair Não sei o que Vamos bater nele Ele tá jogando na Russão É assim mesmo Tem dia que nada dá certo Tem dia que é noite Tem noite que é dia Então segura a onda aí Não vai bater ninguém não E eu encarei Fui dentro da torcida O pessoal me respeitou Tal, apazigou Aí sim Tive que chamar a polícia Cordão de isolamento Pra galera ir embora Entendeu? Ir pra casa Tu que foi o Eu fui o apaziguador lá Os caras queriam Bater nos caras lá Falei, não vai bater ninguém aqui não É igual hoje, né? Hoje o pessoal reúne aí Torcida Organizada, né? Você nunca passou por isso Graças a Deus Que aconteceu essas coisas Não É o que eu tô te falando Eu nem lembrava O Corinto Aquele menino lá do Corinto Como é o dele? É, Luan Eu tava acabando de falar ali Até no botel pegaram o cara Que loucura O Willian Lembra do Willian Que jogou lá no Chelsea Lá da Inglaterra? Sim, o Willian Tava agora Tava no Corinthians Tava no Corinthians Tava no Corinthians Tava horrível Eu encontrei com ele Muito lá em São Paulo Exato Gente boa Ele mesmo falou Ó, não quero saber mais de Brasil É, ele foi embora Ele foi embora com a família Ele é esposa Eu conheço Porque o pessoal tem família Não, e o cara é ser humano E a gente boa pra cacete É, o Willian É um cara tranquilo Joga dos astros Joga dos astros É, pega um time mal Numa fase ruim Aí acho que todo mundo é ruim Entendeu? Então isso é o problema Naquela época aconteceu Alguma coisa assim Parecida assim Essa coisa de Só nesse episódio Que eu nem lembrava aí do Russão Mas graças a Deus Na minha época No Botafogo Foram mais vitórias Mais alegria A gente nunca Participou de rebaixamento Nunca teve aquela fase Ah, vai cair, vai cair Pelo contrário Então não tinha essa questão de É, botou o Botafogo no mapa de novo E o detalhe, Regina Naquela época Com três meses Salário atrasado, hein Tinha mais vezes, entendeu? Salários atrasados A gente nem tinha campo Pra treinar direito Olha só Às vezes nem tinha concentração Porque não tinha dinheiro Pra bancar o hotel Pra não pagar o hotel Agora imagina Com tudo isso A gente se fechou Se comprometeu E a hora que entrava em campo Esquecia todos os problemas E a gente ia pra cima E fomos campeões É isso aí Quer ver como é que é Agora hoje não Hoje se você faltar um mês É todo mundo já Já abandona Já ganha passe livre Aquela coisa Então hoje é difícil Você vê Ah, time tá com salário atrasado Fulano tá com salário atrasado Não foi treinado Não tinha nada disso A verdade é que o futebol O futebol pra nós aqui Torcedores O futebol é uma Pra nós, né A gente se diverte com o futebol Quando ganha Zoa no grupo E tal Mas o futebol Pra vocês que jogam O futebol Pra vocês que são profissionais É uma profissão Que o cara Pô, ali Que é alta e baixa O tempo todo Da família Fica longe da família Enfim E existe O futebol é uma coisa Que é muito louca Você vê que Eu me lembro uma vez No Uruguai Que o cara perdeu O pênalti Sim E quando chegou no Uruguai A torcida matou O cara Você lembra Foi da Colômbia Da Colômbia Cartel de Medellín Não teve isso Foi na Copa do Mundo Ele fez gol contra Ele fez gol contra É isso aí É uma coisa Que lida com paixão O futebol é uma coisa Lida com paixão É pior que religião O cara Fica doido O cara deixa de Ir pro casamento Por causa do futebol Deixa de Ir pro aniversário Da esposa Por causa do futebol E não sei o que O filho pode estar morrendo Não, eu quero assistir o futebol Deixa a família Em segundo plano É verdade É uma paixão É paixão Tem um outro superchat Que bom Felipe Do Santos Futebol Clube Felipe Túlio Aquela final do Brasileiro De 95 Vocês ganharam No maior assalto Da história Contra o Santos Jamais irei esquecer Mas você é foda Gente boníssima O que aconteceu O nome dele? Felipe Felipe Eu não tenho culpa Felipe Eu fiz a minha parte Artinheiro Matador Tem que conferir Jogar até o final Se o juiz apitou Beleza Eu recebo o cartão amarelo Ele vai Mas se não apitou Segue o jogo Segue o baile Então você tem que seguir Fazer a minha parte Se fosse o contrário Era nós que estava chorando Até hoje E cá Outro dia eu vi uma jogada Que o cara estava Atacando e tal E o zagueiro Teve um problema De distensão Na hora Acho que eu vi E deitou no chão E o cara com a bola Parou Parou e jogou fora Parou e jogou fora Para o lateral Per play Per play Exatamente Isso é uma Não é regra não Não é O famoso per play É tipo Não é regra Você faria isso? Código de mão Eu faria Você faria isso? Eu faria Foi uma coisa que Se o time estivesse perdendo Você faria isso? É aí que está Uma coisa está perdendo Outra coisa você está ganhando É Muitos Ia Você podia até parar Mas você ia ser Até pressionado Pelos próprios jogadores Porque você parou Nós estamos perdendo E não sei o que Não está na regra Mas O que você faria? O que eu faria? Eu parava Eu parava Código de mão Mesmo perdendo É mesmo perdendo Sabe por quê? Estou perguntando Porque a atitude do cara Foi uma atitude bem bacana Mas muita gente falou também Pô meu irmão O futebol é assim Exato O cara se machucou Não falei você que fez a falta De nada O cara se machucou Machucou sozinho Eu vi esse lance Muita gente falou Não você tinha que ter continuado Outros falaram assim Pô que coisa maravilhosa Coisa nobre Então quer dizer Ninguém vai agradar todo mundo Né Sérgio Mas eu ia parar Porque se fosse contrário também Se fosse contra você O cara poderia parar Ou poderia continuar Mas eu acho que Tem que definir Tem que ter uma regra Para isso Você pararia Eu pararia Eu pararia Seria com a tua consciência Exato É a mesma coisa Eu estou ali correndo Sinto uma distensão Na hora lá Eu me lembro Eu me lembro da Copa do Mundo Eu acho que Que o Brasil está lá perdendo Meu irmão Aí teve um negócio De um lateral Que você Quando a pessoa Para o jogo Você tem que jogar De volta Eu acho que o Edmundo Ficou puto Foi na Copa do Mundo Foi na França Em 98 Como é que foi isso? Você lembra? Eu lembro Eu estava perdendo Acho que 2x0 3x0 da França Aí teve um lateral Mas era para Para devolver Para a França Não devolve não Vamos jogar para nós Para poder correr Atrás do prejuízo Eu lembro desse episódio Mas não deu em nada Cada coisa é uma coisa Cada casa é um caso E qual foi o jogo Mais marcante da tua vida? Que tu fala Porra O inesquecível O jogo assim que Foi de 95 Porque se não fosse 95 Hoje não seria o turno maravilhoso Que sou hoje Por quê? Porque além de ter Eu era artilheiro Fui artilheiro duas vezes Do brasileiro Duas vezes do carioca Mas sempre na hora De ser campeão Me chamava de pé frio Ah o Túlio é pé frio O Túlio não é campeão Não sabe fazer gol Ah tinha isso É tinha isso Ah o Túlio não é campeão O Túlio é pé frio Aí quando eu fui campeão Em cima do Santos Em 95 O título brasileiro Que isso é o que o cara falou Aí quebrou meu irmão Aí quebrou Aí como se diz Eu entrei definitivamente Indo no hall dos ídolos Dos ídolos do Botafogo Fizeram uma enquete De todos os ídolos De todas as gerações Até hoje aí Eu tô entre os cinco É Garrincha Newton Santo Didi Zagal e eu Entendeu? Quarentina Não Quarentina vem depois É esses cinco aí E depois vem a galera aí Então quer dizer Louco Abreu Aí depois vem Louco Abreu Não sei mais quem Tu fez o gol Na final? Tu fez o gol? Fiz uns dois gols Na final Consagrei rapaz Entendeu? Foi o teu Foram vinte e três gols Em vinte e cinco jogos Serginho Quase um gol Por partida Por partida Exatamente Quase um gol Por partida Naquela época É um feito né Isso é porque Fiquei de fora De um jogo Que eu fui poupado Outro eu fui assistir Um jogo na arquibancada Que eu tinha tomado O terceiro cartão amarelo Já era premeditado Entendeu? Não poderia ter feito Mais gols E o teu time de coração É Botafogo? Virou Botafogo? O que aconteceu? O que aconteceu? Você é de Goiás Eu sou de Goiás A família toda Torce pelo Vila Nova Sempre foi Vila Nova Desde pequenininho Mas aí eu fui pra divisão De base Fazer o teste Na peneirada Lá no Goiás Por quê? Porque a gente morava Perto do Goiás E não tinha que ter muito Pegar ônibus Carona Pra ir pra treinar No Vila Nova Que era longe Donde eu morava Aí a gente foi Treinar no Goiás E dali eu passei No teste E fiquei até O profissional Entendeu? Aí eu fui fazer Depois de muitos anos De 99 Nessa época aí 99, 2001 Eu voltei Jogar pelo Vila Nova Porque era um desejo Do meu pai Né? Eu faleci do pai Ele sempre foi Vila Nova Me levava No Serra Dourada Eu entrava de mascote No campo Com os jogadores Aquela coisa toda E um dia eu falei Pai, tá vendo aqueles jogadores? Um dia eu vou ser Profissional igual a eles E você vai ter o orgulho De me ver aí Então eu dei esse presente Pra ele em vida Que legal Ele me veio jogando Pelo Clube de Coração Que bacana Aí fui artilheiro Fui campeão Tal, tal Aí eu falei Que ia fazer o Gol Melancia Aí eu falei Que porra é essa? Gol Melancia? Que porra é essa? Tá vendo a história Gol Melancia Qual que é o Gol Melancia? Porque era verde por fora E vermelho por dentro Ah, tá Verde por fora Porque era a camisa verde do Goiás E vermelho por dentro Que era o Vila Nova Que era a camisa verde Entendi A Regina Teixeira Tá perguntando Túlio, do que você se arrepende Da época de jogador? Você se arrepende? Arrependo? Arrependo sim Eu saí do Botafogo em 97 E fui jogar pro Corinthians Não porque eu fui pro Corinthians Porque eu achei que Não era a hora de eu sair do Botafogo Era o ídolo Campeão Aquela coisa Se eu fico mais alguns anos Poderia ter conquistado mais títulos Poderia ter disputado uma Copa do Mundo Poderia ter feito mais gols Mas eu saí por quê? Porque o Botafogo tava devendo Três meses de salário atrasado Esse que é o problema Falar, pelo amor de Deus, Túlio Vai embora daqui Porque com esse dinheiro O pessoal vai pagar todo mundo aqui Ainda vai sobrar É aquela coisa toda Então eu fiquei ali Entre a cruz e a espada Porque você tinha um salário maior Claro Eu tinha um salário maior Se eu ficasse Não ia continuar O jogador se receber Então esse dinheiro Vem numa boa hora Mas Tu recebeu do Botafogo depois? Não Depois eu entrei na justiça Ia mesmo? Aí não sei o quê Aí só depois de muitos anos Que eu recebi Então você tinha que sair mesmo Infelizmente Se tivesse como tá agora A estrutura agora Eu agi como profissional Mas se pudesse voltar O coração O coração ficava Se eu fosse pelo coração Eu ficava Aí eu poderia ter Me tornado mais ídolo Feito mais gols Isso é o arrependimento Que você de repente Você não faria de novo Eu não faria Você não Você carrega isso com você Assim Eu carrego É Igual a Bandiná A gente não sabe O que vai acontecer E no Coríntio Como é que foi no Coríntio Quem te levou pro Coríntio Foi o Quem que era o presidente Não O presidente na época Era o Andrés Não, não O Andrés veio depois Era o do Alib O falecido do Alib Já deve ter ouvido falar Do Alib E tinha até aquele Banca Excel O extinto Banca Excel Que era o patrocinador E tal Um grupo lá de fora Então eu cheguei lá Com vida de popstar Tudo de maravilha agora E aí uma coisa engraçada Que aconteceu lá Eu usava 7 Aqui no Botafogo E lá eu comecei a usar 12 Mas por que a 12 Camisa 12 Porque o slogan Da campanha do banco Era 12 dias de cheque Ou seja 12 dias de cheque Pra você gastar Foi marketing Foi marketing puro Só que aí O que aconteceu Camisa 12 É camisa 12 Aí o artilheiro aqui Eu entrava Fazia os gols Entrava e fazia o gol Mas só ficava no banco Aí o pessoal Mas esse treinador É meio maluco O Arthur é artilheiro Fazendo gol E continua no banco Aí perguntaram Não é porque ele tá fazendo A campanha de 12 dias no cheque 12 dias no cheque Tem que ficar no banco Então eu não fui Não fui titular Porque eu ficava no banco Por causa do marketing Não tô acreditando E foi artilheiro Sapu é artilheiro E campeão Não é piada não rapaz É verdade 12 tem que ficar no banco Então É 12 dias no cheque Camisa 12 Ficar no banco Não cara Tô acreditando É verdade Foi a realidade É isso aí Marketing que te ferrou Então Me ferrou Mas mesmo assim Foi artilheiro E fui campeão E fui campeão Que fase hein Que fase meu irmão Porra meu irmão E tu mora no Rio Hã? Você mora aqui no Rio Agora sim Depois de 15 anos Né? Quando eu encerrei a carreira Fiz meu milésimo gol Em 2014 Lá no Araxá Segunda divisão Fiz meu gol De pênalti A exemplo de Pelé e Romário Também foi de pênalti É Pelé e Romário Só que Sabe qual é a diferença Dos três pênaltis Do meu pênalti Por pênalti dos dois? Não Os deles Foram no canto esquerdo E o meu foi no direito O goleiro nem na foto apareceu Jogou pra lá Jogou pra lá e jogou pra cá O outro foi pra um lado Nem na foto apareceu Mas o Jesse foi o mesmo Eu peguei a bola Beijei ela E o pessoal me carregou A exemplo de Pelé Quando fez o gol Foi, foi No Maracanã Em 69 E sabe qual foi o melhor ainda Depois desse gol? No outro dia Viu Serginho? No outro dia O Pelé Do nada Posta lá na rede social De lá Túlio Parabéns pelo seu milésimo gol Não dê bola Para os invejosos Que só sabem criticar Você fez o mesmo gesto Que eu fiz Em 69 Foi carregado Beijou a bola Então parabéns Então quer dizer Isso Matou tudo Não fez gol Não valeu Não é mil Pelé Falou mesmo Tá falado Tá bom? Com certeza Agora dê cá O Botafogo nunca fez uma despedida pra você não Aquelas coisas assim Porque porra Você é o fenômeno do Botafogo Teve homenagem Eles nunca te chamaram Porque você foi pro Corinto Depois você não voltou mais pro Botafogo Não, aí depois eu voltei ao Botafogo em 98 Né? Uma passagem Fiquei um ano Mas o time não tava bem Foi até campeão do Rio-São Paulo Fomos campeões em cima do São Paulo No Maracanã A dupla era eu e o Bebeto Foi o último título assim de expressão Depois de 90 Bebeto Bebeto Bebetinho Tetra Aí fomos campeões Aí no Brasileirão O time não foi bem Nem classificou Nem jogou mal Ficou ali no meio da tabela E aí eu saí de novo Né? Em 99 Aí eu fui pro Cruzeiro Fazer o gol 500 Joguei no seu Fluminense Quatro meses Jogo rápido Foi tão rápido Você nem lembra Eu não lembro Quatro meses Foi tão rápido Jogou com o que? Quem era? Era o Fluminense Tava subindo da Série C Lembra? Era Parreira Rony Magno Alves Aquela garotada nova Que tava aparecendo Aí tu caiu pra lá Aí eu caí pra lá Quatro meses Aí fui pro Cruzeiro Fiz o gol 500 Aí comecei a roda Aí voltei pro Botafogo em 2000 2000 Foi a última passagem Pelo Botafogo E aí Aí encerrei Aí comecei a rodar Nesse time pequeno Aí voltei Depois que encerrei Recebi uma estátua Lá no Newton Santos Tem uma estátua minha lá Com muito custo Né? Falei Ah, mendigando aí Uma estátua Estátua tem que se dar Enquanto tá em vida Depois que morre Não adianta não Tu foi lá pedir a estátua? Eu fui Eu fiz um abaixo assinado Eu fiz um movimento Senão Senão não saía Eu falei Não adianta morrer Pra depois dar a estátua não Tem que ser em vida Entendeu? Aí o Zagallo também Tava na mesma situação Falei ó Dá a estátua pro Zagallo Senão ele morre aí O Zagallo tá com quantos anos? 92 Mas até a estátua dele lá Graças a Deus Recebeu em vida Entendeu? Porque Garrincha Newton Santos Esse pessoal Tudo depois Depois que morreu E aí depois 2021 Pra encerrar Com muito custo também Eu Eu fiz um jogo Despedida É Fiz um jogo Foi no Newton Santos Foi Amigos de Túlio Maravilha Contra Amigos de Louco Abril Aí a gente Ah que barato Dois ídolos É O ídolo Uma geração E a felicidade maior Desse jogo Foi o que eu joguei Com o Tulinho Seu filho Meu filho Que é o YouTube Teu filho joga bem Bola? Joga Só que ele é marcador Não Ele é marcador É volante Lateral Ele é É tipo pitbull E joguei o Christian também O Christian Maravilha Entrou 15 minutos E jogou comigo Então esse foi O grande presente O Christian é teu filho também É O Christian Maravilha Caramba Então é isso E tudo joga bola Não Os dois O Tulinho tentou Até os 20 anos Mas viu que não é a praia dele Aí ele parou E o Christian também Tentou até os 14 anos Também viu que não é a praia dele E foi estudar Agora tudo O pessoal está perguntando assim Qual é o segredo Para ser um grande artilheiro Que nem você foi Um grande artilheiro Existe uma estratégia Existe um método Existe É sorte Você estudava É predestinado Você assistia os seus jogos E mudava Qual é a estratégia? A estratégia é primeiro Você nasce com um talento Um talento Ah Eu sou bom naquilo Eu sou bom de fazer gol Ah O Tulio é bom de fazer gol Mas por que ele faz gol? Primeiro Ele tem posicionamento Você tem que saber que O atacante É raciocínio rápido Ali se você dominou É um, dois E no máximo Porque se você demorar Você perde o tempo da bola O zagueiro chega e antecipa Então você tem que ter Raciocínio rápido Por isso o futebol de salão Me ajudou muito Porque eu fiz futebol de salão E eu era o pivô Então eu recebia a bola de costas E já virava E já finalizava Virava e finalizava Outro detalhe Você é bom Você é direito Mas e a esquerda Só vai servir para Para subir no ônibus? Não Eu treinava Perna esquerda O que eu fazia? Bati a bola na parede Todo dia Uns 500 bolas Até você pegar firmeza O movimento certo Com a esquerda Conclusão Fiz mais de 350 gols Só com a perna esquerda Que não é a boa Caramba Olha aí Aí outro detalhe Você tem que finalizar Terminava os treinos Eu ficava Pegava lá Um goleiro lá E um treinador Um auxiliar Para mandar a bola Para mim Do lado direito Do lado esquerdo E finalizando Sempre dando aquela chapada Do lado esquerdo Chuta cruzado Do lado direito Do lado esquerdo Chuta cruzado Do lado esquerdo Então Isso tudo é treinamento Que hoje A garotada não faz Hoje é muito raro Você vê Por que o Zico fez Tanto gol de falta? Porque ele terminava os treinos E ficava uma hora Treinando Isso é verdade Então quer dizer Você tem talento Mas você não treina Ou você acha Que o Michael Jordan Nasceu Só arremessando Sem treinar Ele treinava Dez meio Arremesso por dia Cristiano Ronaldo É um obcecado Exatamente O próprio Oscar Fez mais de 40 mil sextos Mas ficava treinando Duas horas ali Então tudo é base É o que? Treinamento Costumo dizer Viu, Sérgio Aprendi que você é novo É 99 transpiração 1% inspiração E 100% atitude Porque se você não tiver atitude Não adianta Como é que é o negócio? Então repete aí Como é que é? 99 transpiração 1% inspiração Você tem que estar inspirado E 100% atitude Se você não tiver coragem Audácia Iniciativa de fazer Ousadia, né? Não faz Entendeu? É o tema da minha palestra Sabia que eu sou palestrante Ah, é? Você faz palestra? Eu sou Que legal 100% atitude É tipo uma carreira vitoriosa Sem limites Como é que é a sua palestra? Dá uma palinha aí Tu chega, tu entra Ó, o negócio é o seguinte Nós seres humanos, Sérgio Somos igual os automóveis Como assim igual os automóveis? Automóvel pra andar Precisa de quê? Combustível Então nós temos que ter Qual é o nosso combustível? Sonhos Se a gente não tiver sonho O que é que tá vivendo aqui? Você tem um sonho Você tem um Qualquer que seja Grande, pequeno Comprar um carro Uma mansão Uma viagem Um casamento Ter filho Qualquer tipo de sonho Então esse Nós somos como os automóveis E esse sonho Precisa de quê? Pro carro andar Você precisa o quê? Ligar e pisar no acelerador E esse acelerador É o quê? É a nossa atitude Porque não adianta Só ter sonho Só falar Só querer Se você não agir Da mesma forma É a nossa vida, Sérgio Você não tem ação O sucesso não vem na tua cama Se você não pegar o seu Lá e ligar Ô mãe Preciso disso Ô pix Faz um pix aqui pra mim Se você não ligar Não tiver ação Atitude Você não sai do lugar, Sérgio Aí seu sonho morre Você vai ter sonho E vai morrer com sonho Aí tu chega lá Fala isso na palestra Aí eu falo isso Aí mostro o exemplo Do início da minha carreira Como é que eu consegui Desde o sonho de criança E ser jogador de futebol Aí depois eu Passar pros desafios De ser profissional Os desafios A competitividade Aí vem a base do treinamento Então você vai motivando Em cada etapa da sua vida Treinar era muito desgastante Eu estou dizendo Quando você é garoto Não Acho que treinar Mas eu estou dizendo Se você não treinar mesmo Você não vai no lugar nenhum Não vai, não vai Ô Sérgio Mas foi a época Que você jogava Ah Deixa na hora Eu resolvo Não Treino é treino Jogo é jogo Não Treino é treino E jogo é treino Porque tudo que você faz No treino É o que você vai fazer No jogo Então não tem essa De se poupar não Em algum momento Da tua vida Você chegou assim A desanimar E falar Puxa vida Agora acabou Já Ixi Como é que foi Foi lá na Suíça Foi lá na Suíça Viu Ricardo Renato Renato Foi lá na Suíça Ricardo É Como bem Renato Renato Na Suíça Pensei até em parar De jogar bola Viu Serginho Na Suíça Eu tinha 24 anos Pô E tava no início No início da carreira Mas por quê? Mas por quê? Porque quando eu saí do Goiás Com calor de 40 graus Aquela coisa toda Acostumado a um ritmo de vida O futebol Tranquilo Aí fui jogar na Suíça Chegando lá Serginho Peguei menos 15 Menos 17 Ah é Parecia que você tava No bola nova É um freezer Imagina Imagina Aí você chega lá no campo O goleiro O zagueiro Ao invés de pegar a bola E tocar pro volante Volante tocar pra você Ele já fazia ligação direta Eles não tocavam a bola assim não Serginho Era Tum Parecendo tiro Tiro ao alvo Tum Pegava a bola lá e Tum Só ligação direta Eu nunca corri tanto na minha vida Igual eu corri lá Meu apelido era Túlio Ferrari Porque na Suíça Só tinha Ferrari lá Nas garagens Era a loja de Ferrari Só correndo Correndo Aí conclusão Aí num jogo desse Eu vou me machuco Serginho Vou subir com um goleiro Lá o goleiro vai E cai no meu joelho Aí estraçaram Meu joelho Pronto Acabou de Foder tudo aqui Aí eles queriam me operar Falei não Não vai operar não Porque longe da família Aquela coisa toda Ainda mais na Suíça Aí fizemos tratamento Aquela coisa Aí tomou uma infiltração lá Graças a Deus Sarou Mas lá era tão assim Tão metódico O índice de suicídio Era tão grande Oito, nove horas da noite Já tava escuro Você não via ninguém na rua Você ficava em casa Na Suíça Muito triste Muito depressivo Então você só tinha de dia E não existia mais a noite Você ficava o dia inteiro E a rotina era aquela Do treino pra casa Da casa pro treino Você não tinha Vida social O pessoal só ficava isolado E o Suíça é individualista Sim Então sofri bastante Minhas filhas nem conseguiram Se adaptar na escola Então tudo isso Tava mexendo comigo Um país tão rico Que tem mais dinheiro O país rico Tudo pequenininho Do primeiro casamento Isso é tudo O primeiro casamento E aí eu já tava triste Eu já não tava jogando Aquele, sabe Desânimo Aí começava a ouvir Música Sertaneja Aí dava mais vontade De voltar pro Brasil Aquela coisa Eu queria saber De ir embora Aí o presidente Não, vai ficar Até o fim do contrato Aí só de berra Eu fiquei lá Com raiva Falei Quer saber da coisa E quando eu voltar pro Brasil Eu vou encerrar Ganhar esse dinheirinho aqui E vou mexer com outra coisa Então era garoto, né? Era garoto Aí a sorte Que foi nesse período Que o empresário ligou Ô Túlio Você quer voltar pro Brasil? Opa! É a coisa Que eu mais queria nesse mundo É sair dali Então preparem aí Que tem uma proposta Botafogo aqui E a gente vai fazer de tudo Pra negociar você Aí foi onde Era o destino Eu vi que Botafogo Aí meu irmão Deus foi bom Ressurgiu Fênix Ressurgiu da cinza É isso aí Foi a única maneira Ô Túlio Ô Felipe Aquele mesmo que fez a pergunta Ali anteriormente Mandou outro superchat aqui Lembro que você quase fechou Com o Santos em 97 Foi Por aí Ou só boatos de imprensa Na época Faltava completar sua carreira Também no time do rei É Não Quase eu saí do Corinthians em 97 Que eu já tava desgostoso Eu fui artilheiro no banco Não jogava Então precisava sair, né? Serginho gostou dessa É porra Essa foi de banco Então eu queria sair Aí teve essa proposta Mas não sei porquê Eu acho que Sabe porquê que eles não aceitaram? Eu tava com medo de jogar depois contra o Corinthians E meter gol neles Aí pronto Eu falei Ah Deixamos o artilheiro no banco E agora ele tá fazendo gol contra nós Então é por isso que eles não Não me deixaram Foi o máximo de gol que você fez numa partida Isso aí, Filipe Numa partida Foram seis Seis gols numa partida Seis gols Ganhamos de 10 a 0 Porra Dez a 0? Dez a 0 Dez a 0 Eu fiz seis Foi contra aquele que jogou Goiás e Anápolis Lá no Serra Dourada Campeonato Goiânia de 1990 Dez a 0 eu fiz seis gols Três no primeiro tempo E três no segundo Só aí era Duas bolas Dois hastricks E duas músicas E duas músicas no Fantasma Se tu tivesse, se tu tivesse Agora atualmente Se tu tivesse que pedir uma música No Fantástico Que música que você pediria? Vamos ver Eu tomo aquele Fantástico Alô, Túlio Oh, fiz trecho Fiz trecho, Túlio Qual a música do Túlio? Qual a música do Túlio? Maravilha Como eu estou numa fase Renovada Uma fase zen Filma desse Bem eclético Filma aí Eu tô filmando Eu quero Regis Danese Faz um milagre em mim Entra na minha casa Ele ainda canta muito Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Não existe santidade Eu quero amar somente a ti Porque o seu ano bem maior Faz um milagre em mim E aí Canta, dança Joga futebol Segura o time Isso seria agora Mas se fosse naquela era Na época Porque você era todo Meio maluco Meio malucão Pá, Túlio Maravilha Você fez três gols Qual a música que você quer Agora do Fantástico, Túlio? A música que eu quero É do Raça Negra Chamado Maravilha É assim Como é que é? A música como é que é? Se chama Do Raça Negra Maravilha O Cabelo deve saber Não sei não, cara Isso aí Maravilha O Cabelo deve saber Estamos no ar aqui ao vivo A Dani deve saber A música Maravilha Do Raça Negra Maravilha Do Raça Negra Foi bom te encontrar Eu precisava de alguém assim Eu quero amar você Você é o que eu preciso Que me faz muito feliz Você é meu paraíso Pra sempre vou te amar Maravilha Nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha Nossa vida Você e eu Glugugugugue Aê O Raça Negra É muito esperado Realmente Tem várias épocas Porra Fala Serginho É a pergunta aqui Ela vem bomba Ela vem bomba Você é mais goleador Ou menos goleador Que o Gabigol Hoje? É Tu é melhor Não, não Com todo respeito Serginho Você é melhor que o Gabigol Eu sou melhor que o Gabigol Em todos os aspectos De goleador Entendeu? Com todo respeito O Gabigol No time que está Era para ele ser artilheiro Todo ano Fazer no mínimo 50 gols E não é o que está acontecendo Então se eu estivesse Jogando hoje Do jeito que o Flamengo joga Eu era artilheiro Todo ano E estava na seleção brasileira Então tu é melhor que o Gabigol Com certeza Com certeza Não tem os títulos Que ele tem Mas em termos de gols É comigo mesmo O Túlio maravilha Para quem viu O Túlio maravilha Jogar Talvez às vezes Essa garotada Tem uma garotada Que também está no nosso canal Mas está tudo no YouTube É só procurar também Que está tudo lá Todos os gols O Túlio maravilha Realmente Era assim Todos os jogos Era Pô, meu irmão Parecia que a bola Ficava no seu pé Era o imba Era o imba Era o charme Até o Galvão Boer na época Brincou Túlio, você tem que lançar O perfume do gol Não é o cheiro do gol É o perfume do gol Túlio maravilha Porque você atrai a bola Você tem o imba Mas é verdade Mas não é Agora a coisa A sorte acompanha os competentes Você tem que estar na hora certa Tem que prever O que vai acontecer Quantos gols Eu fiz, ô Serginho Sabendo que a bola ia sobrar aqui O pau estava quebrando Daqui a bola A bola sobra pra mim Tranquilo Ela vinha Ela vinha Tinha uns driblezinhos Curtos também Isso vinha do salão É isso Quando você entrava na Corta pra cá Quando entrava na Na grande área Aí você pá, pá, pá Tudo curtinho Era fogo De bravo goleiro De bravo goleiro Zagueiro, goleiro A mãe do zagueiro O cara da arquibancada Até está Um busto Eu ganhei lá no Caio Martins Nesse jogo Ganhamos de 3 a 1 Do Campo Grande Eu fiz os 3 É Segura Personalidade É um Realmente você É uma estrela mesmo Vai acabar agora Deixa eu falar só Esse restinho de ano aqui A gente vai ficar Esse restinho de ano aqui Tu tá calvo? Tu tá calvo? Não, não, não Tu tá com probleminha no cabelo? Mais ou menos Tu quer que eu dê um jeito nisso? Não, eu já sei o jeito Mais cabelo Mais cabelo Mais cabelo Mais cabelo Você fez com eles? Ainda não fiz não O Sérgio fez Sérgio acabou te fazendo Ó, pra você Pra você Que às vezes Tem gente que é calvo Que não tá nem aí Tem gente que é calvo Que não tá nem aí Ele tá cabeludão? Ele fez o trastorno de capilar E se tornou um dos proprietários Os donos E ele tá cabeludo? Junto com a Débora Seuco Tá mais do que o Ele fechou Ele fechou Ele tinha entrada Na verdade Ele fechou a entrada E aqui? Era a coroa Não, aquele Eu acho que ele não precisou Mas se precisar É só tirar daqui E botar aqui A área doadora Se quiser fazer Vamos falar com ele Aqui ele já ganhou aqui Primeiro um Primeiro já um É o Pix? Não, é o Pix não É lá do Mais Cabelo Pra já Você conhecer o Mais Cabelo Já pra conhecer lá Eu conheço a galera Se você quiser Se você quiser Os caras são profissionais Serginho aqui E pra você Que tá me vendo agora Pra você que tá me vendo agora Aqui ó Entra esse QR Coach Você vai poder fazer O seu agendamento gratuito É, você vai fazer Uma avaliação gratuita lá Uma avaliação gratuita Que você precisa É, se você Se você tem esse probleminha De calvície Você fica meio Com a tua autostima Meio par Você fica meio inseguro Vai no Mais Cabelo Vai no Mais Cabelo Líder em transplantes E tratamentos capilares Né, Sérgio? A vida vai mudar Até tem sobrancelha E barba E barba É completa Fantástico mesmo Eu falo isso Porque é o seguinte Quando eu tô vendo os resultados Quando eu tô vendo os resultados Depois que a gente começou A falar do Mais Cabelo aqui É impressionante Porque eu encontrei Uma namorada De um De um Não, desculpa Eu encontrei uma convidada Que tava aqui E quando acabou o programa Ela falou assim O meu marido fez E ficou um espetáculo Lembra disso? Sim, sim Eu vou falar o nome dela Porque ela falou assim O meu marido ficou um espetáculo Mas o legal é que ninguém tem mais vergonha Isso ficou muito normal hoje em dia Não tem mais porquê Você quer ficar meio lindado É escondendo, né? É escondendo Tá todo mundo falando Eu acho isso muito legal Exatamente E ela falou assim O meu marido ficou um espetáculo Ficou mais jovem Uns 15 anos Então se você tem Um probleminha de calvície Vai dar Mais Cabelo Entra aqui Aqui, ó O QR Code Você vai fazer um agendamento gratuito Entra aqui Porque o transplante capilar Que eles têm É uma coisa Absurda É um método FUI Que é o mais moderno Que tem Nós estamos quase acabando Agora você faz compra Você mora no Rio? Moro no Rio Moro no Rio Tem dois anos A sua esposa é que faz compra, né? Claro Eu duvido que não tenha Um supermarco perto da sua casa Eu duvido Supermarco Você vai ter que arrumar Uma cesta básica pra mim Claro que eu vou arrumar Claro que eu vou arrumar Arruma uma cesta básica pra mim Todo mês É aniversário do supermarco É aniversário do supermarco Supermarco Você sabia Você sabia Do supermarco Você sabia Pera aí Ele vai fazer mais cabelo O Alex Ele não quer fazer Ele esteve aqui com a gente Semana passada Ele esteve aqui Sabem que na época Eu fiz também supermarco Comercial É mesmo? Ah, então você conhece a família A família é maravilhosa A família é maravilhosa 14 anos de sucesso Aquela senhorzinha ainda está fazendo Não, ela foi aposentada Ficou só o Escobar agora Ela aposentou Você sabia que tem 130 Então é mais 130 lojas Só no Rio de Janeiro Os caras estão bombando aqui Você teve uma festa de 14 anos No supermarco Mas é impressionante Por que o supermarco faz sucesso? Porque o supermarco É tudo com muita qualidade E o preço é muito justo É muito justo E agora com o aniversário do supermarco Aproveita o aniversário do supermarco Porque o que tem de promoções Muitas ofertas aqui O que tem de ofertas Baixa o aplicativo Superclube Supermarket Não é verdade? É, está aqui Aproveita esse aniversário do supermarco Porque tem muita promoção maravilhosa Muitas ofertas maravilhosas Então vai correndo Porque super Supermarket é preço É perto É supermarket E passa a cesta básica aqui E passa para o Túlio Vai atrás Sabe falar inglês? Sabe falar inglês? I love you Sabe falar? Porque olha Tem um curso maravilhoso O Léo Reis Meu irmão Esse curso Se você quiser Aprender a falar inglês Vamos dar um curso para o Túlio Vamos dar um curso para o Túlio Vai dar um curso para o Túlio? Vou dar um curso para o Túlio Vou dar um curso para o Túlio Começa de gracinha não, parceiro Começa de gracinha não, parceiro Começa de gracinha não, parceiro Está engraçadinho É Mamma mia Mamma mia Ele fez mamma mia Mamma aqui, manda Mamma aqui Mamma aqui Mas vamos falar do que tem American English Academy Você quer aprender inglês? Eu tenho uma dica muito legal A escola American English Academy Tem um curso que você precisa Para resolver o seu problema com o inglês Então o American English Experience Online ou presencial Feito nos Estados Unidos Esse curso te leva do zero até a fluência Em 60 passos E cada passo dura apenas duas horinhas E você pode ser feito pelo celular Ou pelo computador Então você pode fazer o curso sozinho Ou com o acampanhamento De um professor online Ao final de cada passo Você pode decidir Se você quer fazer uma aula ao vivo Com o professor Ou seguir estudando sozinho Esse curso foi criado Pelo linguista Leo Reis Lá dos Estados Unidos Que mora em Nova York E é conhecido como Professor dos famosos Dos empresários E atletas Então E a escola do Leo Reis Nos Estados Unidos Está credenciada Pelo governo americano Para receber alunos internacionais Com o visto De estudante F1 Então se você for estudar lá Você vai ter o visto De estudante Então acesse Ou entre aqui no QR Code Ou acesse E veja www.americanenglishacademy.edu Está ok? Está aqui www.americanenglishacademy.edu Ele coach está aqui Vai aprender inglês Com o melhor Leo Reis A Dani Dani Borges Você já está fazendo o curso A Dani está fazendo? Leo Reis Já está aprendendo Ah, está legal? Dani Borges Outro dia A gente estava Oh, Dani Borges A gente estava Estava no leito Estava no leito No leito No oficial No leito E ela falou assim No meu ouvido Ah Ah, viu Eu falei Você aprendeu isso Com o Leo Reis É O curso Aí ela falou Give me Que isso? Give me de boca Give me de boca Give me sua boca Le buche Le buche Pá Pá Pim Pá Pum O que é isso, bicho? É O que é isso? O santo? Baixou o santo? Aqui, ó Estou perguntando Para todos Estão quase terminando Tudo Não sei pagar Para morador Estou perguntando O que você chegou Pergunta para o Túlio Como é que foi A chegada dele No esporte E logo depois Ele foi para o Santa Cruz Que porra é essa? Que porra é essa, brother? O negócio foi o seguinte Sérgio Ele chegou no esporte Foi em que ano? 2001 Você não me falha a memória Saí do Vila Nova Né? Fui campeão Aquela coisa toda Aí o Santa Cruz Quero contratar o Túlio Beleza Aí nós fomos lá Para o Santa Cruz Apresentou Charanga No aeroporto Aquela coisa toda Fanfarra Aí eu já cheguei Falou aqui Não, não Cheguei pelo esporte Desculpa Esporte primeiro Aí cheguei na torcida do esporte Charanga Aquela coisa Dei entrevista lá na televisão Falei Agora eu sou o Túlio Maraílha Túlio Maraílha É o nome do estádio Ilha do Retiro Túlio Maraílha Vamos fazer gol Acontecer Aí passa dois dias O cheque Que o pessoal do esporte Deu para o Vila Nova Voltou Ou seja Aí não fez negócio Cheque sem fundo O pessoal do esporte Deu cheque sem fundo Porque ele tinha que pagar o Vila Nova Para liberar o meu passo Correto? Correto Aí Foi feito Não esperaram compensar Não esperaram E aí ficou por isso mesmo Aí que a condição Tive que voltar para a Goiânia Não tem cheque Não tem dinheiro Não tem negócio Aí o Santa Cruz Ficou sabendo dessa história Aí aproveitou a carona Aí foi lá Pagou direitinho A multa recisória Pagou Vila Nova E aí uma semana depois Eu retornei Com a camisa do Santa Cruz Aí eu virei Veio ser Túlio Maraílha Virei Túlio Mara Santa Já o Santa Cruz Aí eu virei Túlio Mara Santa Aquela coisa toda Fiz o gol E foi uma passagem rápida Você tinha que escrever um livro Você já escreveu? Mil vezes Túlio Maraílha Tem livro? Mil vezes já tem esse livro? Fala a tua história, cara É muito engraçada Tem, já tem livro Três melhores técnicos Já trabalhou Três melhores técnicos Essa boa Essa boa Começo da carreira lá no Goiás Luiz Felipe Escolari O nosso filipão Escolari É, o filipão E o filipão não era o filipão, não Já tinha Ainda tava engateando Mas o filipão me ajudou Por quê? Porque eu tinha 18, 19 anos Eu tava começando E ele falou assim Ô, guri Faz o seguinte Entra lá E dê o seu melhor Não tenha medo Faça o que tem que ser feito aí Viu o teu valor, né? Não tenha medo O resto aqui atrás Deixa que eu segure a bronca E faz o seu jogo Aí me deu coragem Me deu ousadia E pronto Eu arrebentei O filipão foi fundamental Depois de 95 Paulo Tuare Campeão brasileiro Igual o treinador hoje Do Botafogo Português Ele veio de Portugal Desconhecido Ninguém conhecia ele E aos pouquinhos Ele foi colocando Um esquema tático Até fez eu marcar Que eu não era de marcar Fez eu marcar, correr Fomos campeões E eu fui artilheiro Então o Paulo Tuare Foi um estrategista Na época Do Botafogo E depois foi pra Seleção Foi pro São Paulo Foi pro Cruzeiro Foi multicampeão Paulo Tuare E o terceiro Em 99 No seu ídolo lá Que você vai conhecer O Casalberto Parreira No Fluminense Pouco tempo lá Mas ele foi meu treinador Na Seleção E no Fluminense Um gentleman Um estrategista Então sabe tudo de bola Não é à toa Que foi tetracampeão Em 94 Talvez foram os três Maiores assim Mais importantes Ô Túlio Pra terminar aqui Nós estamos quase terminando Já estamos quase terminando Falta aqui três minutinhos Só? Se você tivesse que fazer Uma Seleção Brasileira O Túlio como técnico De uma Seleção Brasileira Qual seria a sua Seleção Brasileira? Assim Rápido assim De todos os tempos É de todos os tempos Ah O goleiro ia botar o Tafarel 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 É a Seleção do Do Túlio Maravilha Do Túlio Tafarel Carlos Alberto Torres Carlos Alberto Torres Lateral direita O zagueiro Aldair 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 jogava onde? Aldair Jogava no Flamengo No Flamengo, né? Jogou no Roma Aldair Aldair Aí coloca aí Djalma Santos De 62 Porra, esse é Djalma Santos É E Nilton Santos Nilton Santos Na lateral esquerda Conheceu? Já ouviu falar? Claro São todos Nilton Santos Aí eu ia botar aqui Paulo Roberto Falcão Aqui, ó Falcão Só um volante Falcão Falcão Ia botar aqui Zico Zico Ó Ia botar Zico Ia botar Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Gaúcho É um Gaúcho? É, pô Seleciona todos os tempos Tem todos os tempos Já tem quatro Já tem sete É Sete Aí eu ia botar aqui Garrincha Garrincha É Ia botar aqui Pelé Do lugar do Do lado Do lado Do lado, né? Do lado aqui Aqui é Paulo Roberto Falcão Ronaldinho E Pelé Os três Tá faltando um Tá faltando um Tá faltando um E vou botar aqui Ronaldo Fenômeno Ah, pô Eu tava achando esquisito Vai ficar pra fora? Tá faltando alguém Acho que ainda tá faltando Tá faltando ainda Vem, conta aí Tá faltando um ponto Caso Alberto Torres Tem que ser onze Aldair Djalma Santos Newton Santos Falcão Zico Ronaldinho Gaúcho Pelé Garrincha E Ronaldo Fenômeno Tá bom ou tá ruim? Porra Perfeito Bonita a seleção Bonita a seleção Não entrou o Romário Não Não entrou o Neymar Oxi Mas, pô Tu não botaria o Neymar Na tua seleção? Tem que ser campeão, né? Só tem campeão aí Com todo respeito, né? E tu acha que o Túlio Entraria aqui? Não, eu não Eu sou Quinto reserva aí Pra fazer uns golzinhos aí? Não, não Eu só entrava Faltando 15 minutos Com um passo de Garrincha Em Pelé Aí pronto Interessante o Zona, hein? Tafarel no gol Viu? Chegou a jogar contra o Tafarel? Joguei contra Fez gol contra o Tafarel? Joguei contra Fiz o meu centésimo gol Em cima do Tafarel Quando ele jogava no Atlético Mineiro Em campeonato brasileiro E joguei na Copa América com ele Do meu lado Em 95 O Lamando de Túlio, lembra? Ele defendeu os pênaltis Contra a Argentina Lamando de Túlio Aqui é uma memória Ô Túlio Se você tivesse E Ronaldo também Joguei com ele Em 95 Só que na época Ele era garoto Ainda tava começando Se você tivesse a falar O muito obrigado Pra quem você diria O muito obrigado Olhando pra aquela câmera ali Que de repente você esqueceu De falar o muito obrigado De repente as vezes A gente passa E fala assim Puxa vida Podia ter falado Muito obrigado Pra quem você ter falado Pra quem seria o muito obrigado Todo mundo Todo mundo pro meu lugar É tratar as pessoas bem Com simplicidade Humildade Respeito Generosidade O mundo tá muito violento Muita tragédia Muita tragédia Muitas tragédias naturais Mas enquanto isso não acontece Vamos procurar viver feliz Em paz Em paz Viver pra família Pros amigos Pros filhos Deixar um legado Pra essa garotada Que tá perdida Nessa violência Nesse tráfico Tanta violência Que eu nem gosto De ouvir jornal Porque é só tragédia Então a gente Ter um pouquinho De coração De paz De amor Voltar um pouco Pra as coisas De Deus Porque sem ele A gente não consegue nada E o bem maior Que é saúde Porque sem a saúde A gente vê Nossos amigos aí Faustão Preta Gil Tantos Entes queridos Nosso aí Que tão passando Com situações de saúde A gente não sabe O dia do amanhã Então é agradecer Amigão Agradece 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 Porque a vida É uma só E quando você vê Já passa rapidinho Esses dias eu tava com Doze, quinze anos Eu já tô quase cinquenta e quatro Sérgio tá aí Com sessentinha E daqui a pouco A gente reza pra Deus Pra ver se a gente consegue Ver nossos filhos É verdade Casar e ter os netos Que eu tô preocupado Até de ver os meus netos Eu nem sei Se a gente vai chegar lá Então é aproveitar Entendeu É aproveitar Vai chegar E desejar Felicidade pra todo mundo Paz e prosperidade Maravilha Tu gostou O que tá da produtura Aqui da GR podcast Gostou Gostei do podcast A GR Gostei Gostei do Mais Cabelo Gostei do Pix Que ainda falta cair Gostei do Supermarket Que vai trazer a cesta básica Tudo que você agiu Você conversa com o Serginho Vamos dar um voador Nós vamos conversar ali rapidinho O pau vai quebrar nós dois ali Entendeu Tu tem carro Tu tem carro Tem Quer dar um carro Não porque eu quero te dar Um carcista Porque a presidenta da carcista Tá ligando aqui Falando assim Túlio Maravilha Sempre será o Túlio Maravilha Minha família foi muito tempo Botafoguense E você deu muitas alegrias Para o Botafogo Então é a hora da senhora É a graça da carcista Agora é a hora de você fazer Graça para mim Graça Agora eu tenho muita alegria Vai dar alegria para mim agora Graça Um beijo Graça Um beijo Maravilha O que mais aí Adote aí A carcista é a maior empresa De proteção veicular Da América Latina Se você tem um carro Tem Vai proteger Se alguém roubar seu carro A carcista recupera Recupere E mais rápido Mais rápido Em 10 segundos Em 10 segundos 15 segundos 20 segundos 30 segundos Porque a carcista Assistência é 24 horas Eu sei A carcista é a maior empresa Da América Se você tem uma moto Recupera na hora Porque você fica pagando boleto Imagina ficar pagando boleto O ladrão vai ir Rouba tua moto Se roubar teu carro Como é que fica a tua cara? Triste? Tristinho Tristinho O seguro vai demorar Arrepor o carro Mas a carcista não Recupera Mais de 95% De repressão E se não recuperar Vai dar um carro novo Se não recuperar Tem novas regras Tem Dá um jeito A gente faz um esquema Se não recuperar A carcista vai Segura a roda Carcista Um beijo Um beijo pra você Família Carcista Um beijo pra carcista Carcista Um beijo 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 É pra cá ou pra lá E não acaba não esse programa? Já acabou agora Acabou agora Divulga sua rede social Divulga sua rede Divulga Minha rede social é só uma Eu tinha umas ideias Mas não resolve nada É só uma Só que resolve É arroba Túlio Maravilha Oficial Viu, Sérgio? Acabou o primeiro tempo Eu senti que não vou poder comparecer Lembra da história? Agora ó Só pra concluir Olha, você tá sendo aqui muito elogiado Falando assim ó Diga a ele que ele está um gato A Luana está falando aqui ó Diga a ele que ele está um gato O que ele fez? O que ele fez foi uma harmonização Lá no espelho O espelho meu Com as meninas lá de tatuí De tatuí Olha lá Olha Olha só Que esse? Meu avô? Caraca Você tava assim mesmo? É Tu tava assim Caramba Aquela era meu tio Caramba Até cabelo eu tinha aqui Serginho Tu foi lá Fofocalizando Foi Espelho, espelho meu Existe alguém mais bonito do que eu? Agora não Mas as meninas eram uma caprichada mesmo Era mesmo Tava assim, brother Tava, brother Olha aí Só a carcaça Só a capa do Batman Olha, sensacional Sensacional Ficou ótimo Agora ó Pra finalizar Muita gente tá perguntando E aí, Serginho Acaba não Quem quiser ir pra Disney Como é que faz? Fala com o Serginho É na Infinity É temporada Basta você Se você quiser ir pra Disney Aí eu quero Ó Tem casa lá pra alugar Por 12 quartos Não, Serginho Não, mas calma, brother Não, Serginho Se você quiser ir Eu dou um jeito pra você Ah, bom, Serginho Porque a doer Tem casa no Brasil inteiro Tem casa no Brasil inteiro É no Brasil todo Pode ser aqui também Na Nordeste Você vai levar seus garotos pra Disney? É, Serginho Tem casa de 12 quartos lá 12 quartos Irmão Tá muita moleza Pra ver o Mickey Mouse Sim Só aí, fim de temporário Que tem essa moleza É E perto dos partes Perto dos altos Se você quiser ir Se você quiser ir Eu vou dar um jeito nisso aí Vamos falar pro Serginho E tem desconto, né? Porque se tiver o cupom Tem 55% de desconto Mas pro Túlio Pro Túlio Se o Túlio quiser ir 100% Desculpa O Túlio vai Voltar no seu gogó A gente dá o jeito, porra Não é? Dá o jeito? Cola no Serginho Porque é sensacional Tem casa de 12 quartos Você combina com 3 casais 4 casais Você vai passar os melhores momentos da sua vida Nunca mais vai esquecer Entra lá Arroba Infinity Temporada Isso E parcela até Até no Pix Parcela no Pix É isso Sem estudos O Pix já faz E já parcela Eu quero dar um lembrete aqui Não, não Só um lembrete Belo Horizonte Belo Horizonte Eu estou chegando aí em Belo Horizonte Vai ser dia 23 Não é isso? Dia 23 Você sabe qual é o teatro que eu vou estar lá? Você sabe, Serginho? É ele? Serginho, pelo amor de Deus Aonde é? Eu vou estar no... Minas Tênis Clube Minas Tênis Clube Eu já fiz esse teatro É bom No dia 23 de setembro Eu quero todos os mineiros Todas as mineiras Com o meu show novo Porque Belo Horizonte Eu tenho um carinho pro Belo Horizonte Eu sempre vou lá no Grafite Na turma do Grafite No Du Pô, eu estou com saudade da turma E eu vou fazer um showzão Prometo a vocês Eu estou com o meu show novo Você já viu o meu show novo aqui? Eu estava aqui no Rio Não, você nem pode me convidar O Serginho, o seu assessor Ele está mal Você está divulgando não Está divulgando a direitinho não Eu enchi aqui o teatro Clara Nunes Eu fiquei aqui dois meses O teatro lotado mesmo Fiquei na barra aqui, né? Não, não Lá no Shopping da Gávea Ah, sim Lá no teatro enorme Cabe mil pessoas Pois é E eu vou chegar dia 23 Em Belo Horizonte Quero todo Belo Horizonte Todo lá comigo Porque vocês vão adorar o meu novo show Depois eu vou fazer em Santos Lá com o Pudim Lá no teatro Esqueci o nome do teatro também Lá no... Teatro Pudim Não, não É o Pudim É o nosso amigo que está Fazendo... O Espírito Santo No teatro Manjar Santos Santos Santos, é no teatro Ixi, no Santos eu não posso ir lá não Porra, qual é o teatro, Serginho? Qual é o teatro, Serginho? Pessoal, dá um Google aí Que vai achar, Sérgio Teatro Pudim Peraí, bicho Não, não é o teatro Pudim não Peraí, a gente dá o nome do teatro Peraí, só pra... Aonde é? Não, é... É o Opus É, peraí, bicho Em Santos? Fala alguma coisa aqui É o Coliseu de Ramos Dia 31 nos cinemas O Porteiro Uma comédia maravilhosa Então vocês não percam Dia 31 A partir de 31 agora de agosto O Porteiro Ah, eu também tenho um recadinho É aqui, ó Aqui, ó Vem aqui, ó Vem aqui, ó Gritaria Pudim Teatro Não, o teatro aqui O teatro aqui Tô tentando Porque também tá pequeno Teatro Brás Cubas Brás Cubas Isso Ah, no dia... Vai ser sexta-feira No dia 6 de outubro Ainda falta muito Ó, e pra encerrar Pra encerrar mesmo Serginho Serginho Pra encerrar mesmo Deixa agora o... Pra encerrar mesmo Você vai falar Que recadinho Tá bom É o seguinte Quem quiser comprar Minha biografia O meu livro Mil vezes tudo maravilha Entra no site Da focaquê.com.br Focaquê Focaquê Focquê.com.br Como é que é o negócio? Vou lá Vou entrar no... O meu livro Mil vezes tudo maravilha Minha autobiografia Focaquê Cadê o livro? Não esqueci Meu assessor Não trabalhou hoje Me deixou na mão E quem quiser ficar bonito Que nem você Espelho, espelho meu Lá em Tatuí A doutora Camila Arroba Tatuí É isso? É, em Tatuí No espelho Em São Paulo Pra doutora Camila E... E... Mariana Mariana Mariana, pô Mariana e Camila O nosso diretor Silas Quer fazer alguma pergunta Pro Túlio, diretor? Diretor Quer fazer alguma pergunta? Ficou alguma pergunta no ar? Já estamos liberados Doutor Silas Tá satisfeito? Você tem medo Quando ele jogava contra... Vamos ficar aqui Mais um ano Uma prorrogação Ele queria confessar o seguinte Que ele morria de medo Quando você jogava Contra o time dele em São Paulo Você tem alguma história Do São Paulo? São Paulo? Tu chegou a dar uma goleada No São Paulo? Sim, o São Paulo Só pra sacanear o diretor É a minha vítima favorita O Rogério Senna E o Caio Martins Ganhamos de 4 Só eu fiz 3 Ganhei mais uma música aí Como é que foi? Ganhamos de 4 a 0 Fiz 3 No Rogério Senna aqui No Rogério Senna? E lá em São Paulo Ganhamos de 2 a 0 Em 95 Foi o ano do título Então quer dizer E quando eu jogava com o Oriente Fiz mais 2 também Então era a minha vítima preferida Então Silas Fica na sua memória aí Elimina Silas Fica na sua memória Porque Túlio Um homem não morre Não Quando ele deixa de existir Nunca Muito bom Ele só morre Túlio Quando ele deixa De sonhar 11 horas e valeu Túlio Foi muito bom Tchau 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 Tchau